Sabes que o Zorlac já teve a ocasião de falar da infância e respectivos traumas, tadinho. O meu maior trauma foi o falecimento do meu padrasto, quando eu tinha 8 anos, é porque faleceu à minha frente em casa e era uma pessoa dita saudável. Não fumava, não me via, fazia desporto, etc. Foi fulminante. Foi o meu maior trauma. Fez-me, basicamente, ainda hoje tenho esse trauma, portanto, fez-me viver muito mais proximamente com a morte. Portanto, sou uma pessoa que, tipo, acha que a morte está ao virar da esquina. E isso faz-me viver, se calhar, a minha vida também de uma maneira um bocado diferente. É melhor seres odiado por aquilo que és, do que seres amado por aquilo que não és. Ah, mas isto não pode ser um comentário com os tops vultos no Chega, caralho. Digo eu, não é? A partir do momento em que aquela merda está toda trocada. Correto? Em que o discurso é mais oportunista do que outra coisa. Acho eu. Digo eu. Dizem outras pessoas também. Este tipo de gente é que é perigosa. Dizem que são muito democráticos, mas só se concordarem com eles. Mentira. Ok? Eu não tenho problemas com pessoas que não concordam comigo. Ok? Agora, eu acho é coisas perigosas e escabrosas. E quando as acho, identifico-as. E uma coisa perigosa deve ser identificada, deve ser tratada com os respectivos cuidados e com bastante prudência. Porque uma coisa perigosa, certo? É uma coisa que pode ser extremamente nefasta, etc. Portanto, essa coisa do Ah, temos que respeitar os ideais todos uns dos outros, não é bem assim. Porque tu podes chegar aqui e dizer assim Eu sou um gajo sexista. Ah, mas é a minha opinião. Vivemos num mundo democrático e eu posso ser sexista. Não, não podes, caralho. Será que é aquele tipo que é dono da verdade? Mentira. Eu mudo de opinião muito facilmente. Aliás, eu já disse publicamente que o maior problema do meu trabalho é exatamente o facto de eu mudar de opinião e as coisas ficarem gravadas e perpetuadas. Porquê? Porque eu mudo de opinião, não é? Eu não sou um especialista em muitas coisas. Não estamos a falar de política. Correto? E eu vou chocando a minha opinião com pessoas e pessoas e pessoas. Aliás, eu falei disso e dei a minha opinião em relação à eutanásia, que foi uma coisa à qual eu mudei a opinião. Aí de ti, se deres uma opinião contrária, que o bicho é capaz de ficar amoado. Ah, tu me foda-se, isso foi o que fez o gajo. Insulta-te e ainda te bando da live dele. Então, mas, oh mano, isso é só eu não te querer aqui. O gajo no canal que tu acabaste de escrever quer-me aqui. Foi ele que me meteu ali. Oh, Tony, é ao contrário, caralho. Eu estou no meu direito de dizer assim, inépia, inépia. Esse tipo de merdas aqui comigo não dá desculpa lá, mas a gente é incompatível, cada um no seu canto. Certo? Ah pá, posso-te mandar para a puta que pariu pelo meio. Ok? Se fores muito sensível ali como o Gonçalo, que depois diz que eu não sei o que estou a chamar burros e depois chama-me burro, é pá, foda-se. Entendes? O que é que queres que eu te diga? Isto não faz sentido, pá. Nós estamos mesmo aqui dentro de uma pool mesmo muito profunda. É preciso entender que o Zorlack é um streamer e como tal, um entertainer. O público dele, além de fãs de CS, sabe que ali encontra sempre treta. Seja a gritar com o pessoal que joga com ele, seja nas opiniões exageradas e nos temas quentes discutidos com o chat, que acabam sempre com uns quantos banidos. Pá, não acabam sempre. Mas eu bando muita gente. Mas é a tal coisa. É um processo muito mais eloquente, do género, pá, desculpa, mas eu não te quero aqui, do que um processo de, olha, eu quero-te aqui. Porque vocês não estão a dar a que se pousa nada. Eu não tenho importância nenhuma. Eu sou um gajo que só tem a sua opinião e a sua opinião tem pés e cabeça. Não é uma opinião contraditória, como quiseram fazer pintar, ou completamente inculta, ou ignorante. É uma opinião, aliás, partilhada por imensa gente, muito mais gente, do que os 15% de pessoas que votam no Chega. Portanto, não se pode dizer, ah, não, afinal, a não ser que vocês venham dizer que os outros porcentagens todas também são estupidas e burras. Que isso foi o que eu disse em relação às pessoas que se deixam encantar. Atenção, as que se deixam encantar, as despreocupadas com política e desaproximadas, afastadas da política e chateadas com o Estado do país e com muita coisa que acontece. que é basicamente o vosso eleitorado. Ou a maiorzíssima parte do vosso eleitorado. Independentemente de tudo, sabe o que mantém e que faz crescer o canal. Mano, foda-se alguma vez o canal cresce. Foda-se, eu acabei de fazer esta merda de uma stream do ou, caralho. No momento em que estava a dar a final do Sporting com o Porto. Mano, são 21 e 41. Meu, porra, eu não estou a mentir. O Sporting, quem vence a grande final, ainda está a dar. Ainda está a dar. 90 minutos, mas ainda está a dar. Foda-se. Há uma vez isto contribui para o crescimento do canal, caralho. Ainda para mais, toda a gente sabe que discutir política e religião e o caralho é uma merda altamente complicada de se discutir. Muito difícil de discutir. E toda a gente sabe que na internet é 10 mil vezes pior do que discutires cara a cara com uma pessoa que tu conheces. Porque com quem tu não conheces não vai discutir política, certo? Só se for estúpido. E na internet se puxam alguma merda, mas é uma dor de cabeça. A cena dá para discutir porque eu conheço muitas das pessoas que estão aqui. Mas voltei-meia. Aparece um gajo qualquer a dizer que a Europa é para os europeus. Mano, é óbvio que vai valendo, não é? Se calhar não é assim tão óbvio. Eu não sei bem onde é que eu estou. Eu não sei bem onde é que eu estou. Se calhar não é assim tão óbvio, não é? Pois. É fudido. Provavelmente vai fazer um react a este vídeo e vai ser comédia sarcástica ao mais alto nível. Não, mano. Eu nem fui muito agressivo, mano. Eu nem sou muito agressivo, mano. Eu não sou muito agressivo por já porque não sou um conhecedor do trabalho deste rapaz. Não sou. Já tinha visto. Já tinha visto. Mas não sou. Eu só queria era tentar perceber onde é que está o meu problema. Entendes? Porquê que eu sou um problema? Porquê que a minha thumbnail dá para um título do género coisa e tal? O maior inimigo do André Ventura. Entendes? Quando aquilo que eu estou a dizer são coisas que tu já ouviste falar de imensas pessoas pá, na televisão, pá. De gajo em entrevistas, pá. De gajo que têm cadeiras sentadas à mesa nos telejornais, etc. Dar palca a tu leimados. Ficamos com eles. É bom conhecer a cara deles. Obrigado. Aperta com esses gajos de pseudo-influências cheias de mania. Esorlacs, gis, são aquele pessoal clássico que constrói uma comunidade fiéis religiosos. Foda-se que lhes veneram os testículos de ouro. Olha, malta, eu acho que vou ficar só com um testículo. Eu já tenho dois filhos, certo? Se a minha mulher quiser mais um com um eu sou capaz de me safar na mesma. Mano, a gente tentou duas vezes e fez logo dois golos. Portanto, volta e meia causa que se sintam à vontade para dizer merda. Mas qual merda, caralho? Foda-se! Foda-se! Mano, eu não fui eu não fui eu não fui eloquente o suficiente no meu discurso. Para arranjar tantos problemas para arranjar tanta incompreensão ele não percebeu imensas coisas que eu disse, pá. há uma coisa que e depois pronto ele deturpa a realidade ele diz que eu é que vivo numa bolha e diz que tipo um gajo do centro que se identifique com algumas coisas de um plano eleitoral do PS e com algumas do plano eleitoral do PSD não pode ser contra os ideais marxistas. Quando são postos verdadeiramente em prática consoante aquilo que é a doutrina marxista e não uma evolução de uma evolução do caralhão. Por amor de Deus, meu, ainda que pelas palavras desse senhor eu seja atrasada mental é sempre um prazer ouvir e ver os teus vídeos. e acho perfeitamente normal que seja tendo em conta isto acho perfeitamente normal isto mas velho é tempo nunca ofensa a não ser quem não quer ver passar os anos peraí, mas isto veio de onde, caralho? este gajo tinha isto em copy-paste sem querer e enganou-se a escrever isto vem de onde? e acabava de acordar oh caralho, mas ainda também não consigo situar no tema a quantidade a quantidade desculpem de horas desse badameco a jogar não lhe resta tempo para ler um livro pode ter muito sucesso mas esse senhor lá que é uma nódoa é o Rick olha gosto porque ele tem razão ok? eu lia muito mais antes de ser streamer lia muito mais preocupava-me com muito mais merdas tinha muito mais hobbies tinha mais tempo para a minha mulher tinha mais tempo para tudo antes de ser streamer apesar de ter tido um momento na minha vida que fui a trabalhar quando porque tive que vir para Lisboa e tive que parar o curso estava a tirar de informagem veterinária em Castelo Branco e quando vim para Lisboa entrei tipo num ciclo de trabalho que era completamente horrível em termos de horários e o caralho essa altura foi pior do que a stream porque a stream eu sempre trabalho em casa e a stream eu sempre trabalho pronto também tenho RTP Arena mas é diferente e sempre consigo tipo a quarta-feira não vou porque a minha filha está doente ou a minha mulher está cansada e eu vou cuidar dos miúdos e não sei o quê é diferente é muito diferente a minha qualidade de vida é excelente mas estou muito menos tempo com a minha mulher e com as pessoas com quem eu gosto de estar os meus amigos também sofrem do mesmo mal porque também já são pais etc também são ativos profissionalmente portanto e há mano o último livro que eu li foi a história dos papas nas minhas férias foi em agosto a minha sorte é que tenho amigos pá que me puxam a minha mulher os meus amigos etc e que sabem que eu sou um gajo interessado e que são pessoas que têm interesse em conversar comigo e em saber a minha opinião tanto que eu já conhecia este vídeo e eu não pesquisei lá nenhum este vídeo não desculpa este vídeo eu não conhecia mas o nem sei de quando é que é o vídeo sequer mas o o coisa eu já conhecia o canal a cara não conhecia o nome não é óbvio nem ao menos ler o record não é tudo é tudo é tudo na base das gordas em termos de esporte então no outro dia um gajo do Sporting me levou a mal e nem sequer saber quando é que o Sporting jogava era tipo quinta-feira eu sabia que o jogo seria ao fim de semana ele é que está nos 80% daqueles que têm que ir de 80 oh mano não é nada oh Tony oh Pedro Lopes oh Tony isso isso repara isso foi só uma metáfora ok mano porque eu já me expliquei em relação a essa merda ok e em relação a essa metáfora que eu utilizei porque é baseada numa coisa que é verídica que é um que é um ensaio que foi feito e que é utilizado pelo pelo exército nos Estados Unidos em que 10% das pessoas não podem não podem trabalhar no exército porque tem um que é inferior a 85 acho que é 85 ou o que é e o exército por isso simplesmente veta imediatamente essas pessoas são 10% não são 80% e foi um paralelismo foi uma metáfora como eles dizem nessa coisa que é isto aqui ainda é pior porque aqui é mais do que 10% porque nós não estamos a falar das pessoas com QI de 80 estamos a falar das pessoas com QI de 80 e das pessoas despreocupadas como eu disse pareto cada vez mais se aplica ao chega pouca pouco falta para a Assembleia ter 20% de bons deputados contra os outros 80% do costume já vamos em 14% vamos lá abraço de Viseu foda-se ele como está a falar com miúdos de 10 anos é normal essa reação este cara este cara já acha que o meu público tem 10 anos não só o Veta com 80 consegue prever a posição não só o QI o QI prever muita coisa não percebe qual é a cena sim mas isso esteticamente tem muito que se lhe diga isso foi uma coisa muito criticada e questionada porque na verdade existe e é praticado no exército de todos os Estados Unidos e foi uma coisa que tipo chocou muita gente quando quando se falou acerca disso eu também acho que o QI vale o que vale e o QI não tem nada a ver quase os membros estúpidos como ao caralho caralho foda-se puta que pariu pronto é isso que eu estou a dizer o que eu estou a dizer aqui é a despreocupação o afastamento tens um filho de 11 anos mas tens 10 ok como eu queria ter 10 anos outra vez mano já fizeste 11 o ano passado qualquer forma pá não entendo mano tu és um senhor à beira desse boneco continua assim Gonçalo resposta calma o meu gato tem mais postura que esse gamer acredito que sim mano acredito que sim acredito que sim ele gosta de ti leva vestinhas tu dás-lhe de comer tu aqui pagas e levas na tromba caralho ou achas que aqui pias portanto eu acho que concordo com este rapaz sem dúvida o gajo não percebe muito bem o que é que é um gato o gajo acha que o gato é apaixonadíssimo por ele e o caralho eu votei e voto no chega não perco o meu precioso tempo com este tipo que não conheço nem tentarei conhecer prometo muito obrigado Gonçalo um gajo que se chama lobo solitário ou é um fã do danças com lobos que não pode ser que não pode ser porque o danças com lobos não é assim tão é mais uma metáfora não é a cena do danças com lobos pois mano pois isso não está bom isso não está bem lobo solitário não está a correr bem força chega pronto este streamer é uma mostra a mostra de grande parte desta geração grande rapidez no teclado mas se lhe tirarem o teclado da frente nenhum ovo estrelado sabe fazer qual geração mano eu tenho 40 anos eu aprendi a fazer um ovo estrelado quando tinha 8 e eu sei bem com que idade é que aprendi a fazer um ovo estrelado sei bem este sorlaco de onde veio esta alma ele saberá que a inveja mata inveja do que? opa é cotigo mano estes gajos não entendem o caralho mano inveja do que caralho? mas inveja do que Tony? adoro como o Gonçalo desarma argumentos oh choque eu acho que tu ouviste o Gonçalo e não ouviste o que eu disse mano porque é assim quando tu estás a ouvir um react eu vou te explicar como é que esta merda funciona choque ok funciona assim tu tens que ouvir o conteúdo e depois tens que ouvir o react caralho é que se tu só ouvires o react ou só ligares o cérebro quando ouves o react certo? vais ter a opinião somente da pessoa que está a fazer o react e não é assim que funciona diz o mando de 40 anos que grita com putos e leva tanga deles por causa do digo e passo a repetir counter strike amigos imaginem counter strike é uma coisa que não importa para nada mas que é muito importante é uma coisa que de certa forma transporta ou carrega muitas das coisas que vão ser muito importantes fora do counter strike ok? portanto não me nos prezes do que é aquilo do que é espírito competitivo camaradagem grupos de amigos não me nos prezes ok? porque o que é que é é self drive tu queres alguma coisa uma coisa que és tu que queres ninguém te obriga e que é altamente competitiva que é altamente difícil de cumprir etc eu percebo a minimização daquilo que é o gaming ou do esportes porque também não é gaming eu é esportes portanto é para mim é uma coisa muito mais encorpada e com ainda muito mais peso mas eu percebo essa minimização me entendes é a minimização que pá que muita gente que não tem o mínimo de proximidade daquilo que é o esportes tem grande Gonçalo estes pokémonos não sabem um caralho de política e como tal falam de forma muito fraca força mas não é preciso saber muito de política pá caralhos me foda mano às tantas um gajo tem que tirar um curso pá para poder votar quer dizer estamos a falar de um partido que quer exatamente engatar burros né o que quer é encantar e engatar os burros mas depois tu tens que ter mas para votar contra os gajos tens que ter um curso caralho um curso que é bom que tenhas pais com dinheiro ainda para mais né porque estamos em Portugal foda-se discutir com certas pessoas é o mesmo que jogar xadrez com um pombo com um pombo eu nunca tinha ouvido isto caralho quem é que alguma vez perspetivou jogar xadrez com um pombo ele baralha-te as peças todas caga-te em cima do tabuleiro e sai a voar a cantar vitória este tipo é o típico pombo ok está muito boa Sérgio está muito boa mas olha que eu não baralhei as peças todas ok mano eu acho que eu fui claramente tipo incompreendido entendem porque fizeram nenhuma coisa de uma pessoa que eu não sou ok então mesmo é óbvio certo sou mecânico mas gosto de ver o teu canal sobre política abraço porque mas mas porquê é preciso mais jovens como o Gonçalo para pôr Portugal na direção certa porque o mas no seu comentário coitado vou logo bullying porque sou mecânico mas gosto de ver o teu canal sobre política qual é que foi a cena que tiltou a malta foi um bocadinho depreciativo com os mecânicos ele a falar foi um bocadinho do género um mecânico é isso que vocês acham foi prejudice vocês acham que foi tipo prejudice do género um mecânico não pode perceber de política mano um mecânico tem de perceber de política caralho se quer votar tem de perceber o mínimo eu não entendo o problema do nosso país não é o Chega nem os portugueses de bem que votam no Chega os portugueses de bem que votam no Chega atenção e eu é que discrimino caralho eu é que sou um gásman que a merda do tribunal a tribunal constitucional me vai foder o problema do nosso país é haver o problema do nosso país é haver ai Santa Maria caralho água benta caralho que eu dou erros ortográficos mas puta que pariu a minha vida água benta caralho água benta é haver gente como essa no nosso país estamos juntos Gonçalo para salvarmos a nossa pátria destes demónios viva o Chega viva Portugal unidos venceremos duas respostas mas eu só parece uma livrem-nos dos demónios irmãos glória à pátria viva a nação viva o ilustre senhor doutor André Clara Maral Ventura e viva a glória do pano Gonçalo que canal é que tu tens aqui Gonçalo oh Gonçalo o que é que tu andas a fazer Gonçalo Gonçalo o que é que tu andas a fazer onde é que tu andas Gonçalo o que é que tu andas a fazer Gonçalo Gonçalo mete botes na merda dos comentários qualquer merda porque eu não sei como é que se faz para a pergunta ao Sarcásio ou lá o que é mete aí nos comentários umas merdas quaisquer de uns links mano de umas cams ou eu sei lá puto faz qualquer merda ai oh Tony oh Tony onde é que tu andas Gonçalo o que é que tu andas a puxar para o teu lado cuidado com as companhias Carlos Jorge foda-se oh Gonçalo caralho eu é que ando a falar para putos de 10 anos Gonçalo ai valha-me Deus se me dissessem que ia ver o Sousa reagir a um vídeo do Zorlac e ia atrás dessa pessoa para lhe bater porque mentir é feio e está a mal mentir pois não faz muito sentido eu também acho que não faz sentido apesar de eu perceber o que é que ele quer dizer quer dizer o Sousa está muito acima do meu trabalho eu trabalho com esportes trabalho com gaming certo o Sousa é um gajo que é um gajo que é um comentador político é diferente é uma coisa com um estatuto muito aceito na sociedade e o caralho é uma coisa de expertise eu percebo o que é que ele quer dizer mas eu compreendo o que ele diz porque não faz muito sentido não faz muito sentido ainda por cima de um jazz chatting qualquer tipo às 5 da manhã numa quarta-feira que aquele vídeo de há 2 anos de certeza que é daí porque a gente nunca faz jazz chatting é raríssimo fazermos jazz chatting à hora de ponta hoje fizemos porque foi um dia diferente e a hora de ponta também foda-se foi stream do OU e por amor a Deus estava a dar o Porto Sporting em canal aberto vai ao médico dos ossos foda-se um exemplo perfeito de Dunning-Kruger effect o que é que é Dunning-Kruger effect o que é que é Dunning-Kruger effect alguém que estude psicologia que conhece este síndrome ou efeito perdoe a minha ignorância mas eu já disse eu sou muito ignorante em imensos em imensos comenta para estas as na Escrever um ABC sabem as ditaduras que vejo atualmente achaste mais esperto do que realmente és mas é que não mano ele é que me achou mais esperto do que o que eu realmente sou para depois achar que eu sou um ganda burro porque o que eu disse é coerente é só a minha opinião e eu justifiquei a minha opinião ele nem sequer entende qual é que é a minha ideologia política ou a maneira como eu pezo as coisas para tomar as minhas decisões enquanto intenção de voto entende-se ele nem sequer entende quando eu digo o que é que é votar também pela pessoa porra ele não quer ele não percebe quando eu digo os atrasados mentais que vocês querem não sei o que eu chego ele não entende nada muito complicado se eu sou lá que se dedique somente ao gaming de resto não entendo nada adorei essa do votei metade da minha vida à esquerda e outra metade à direita que grande confusão deve vir naquela cabeça Zé Bravo o que tu estás a fazer é o que fazem os velhos velho sou eu e não faço essa merda que é aquele gajo que votou no Partido Comunista em 1975 e foda-se hoje ainda vota caralho e depois chega ali mas o que é que eu ando a fazer sei lá é no vermelho foda-se maldita internet eu escusava de ter conhecido este sordaco parece um filho que o Profírio Silva teve aos 18 anos e nunca reconheceu quem é que é o o Profírio Silva quem é que é o Profírio Silva esse partido é tipo um clube de futebol epá isto é muito perigoso isto é uma ideologia este senhor Zorlac é o perfeito exemplo de Dunning Kruger ok o Senna disse isso o André Oliveira disse isso já sabemos é ser achar-se mais esperto do que o que verdadeiramente é não é verdade eu sou um gajo muito limitado excelente vídeo o que mais me impressionou neste vídeo do Zorlac foi ele não mandar ganda bafo no Robocop eletrónico e eu já não fui me ver para a boia da tempo a boia da anos e formar aquela densa nuvem característica dos vídeos dele de resto é o Zorlac de sempre pronto porque é dali que ele me conhece é um react qualquer ou um gajo qualquer se me dissessem para caracterizar os trimas por raça de cães nitidamente o Zorlac era um chihuahua sempre com aquele nervozinho característico deles de isto vai dar merda isto vai dar merda mas qual é que é o problema dos chihuahuas são cães do caralho mano são cães do caralho os chihuahuas porque é que achas tanta gente tem chihuahuas caralho foda-se se eu comprasse um campo pequeno não comprava um chihuahua primeiro eu sou um gajo de adotar como as pessoas sabem daqui os últimos animais todos que eu tive foi tudo adotado 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 e o último animal que eu comprei comprei à Ucrânia por causa do problema com a guerra com os criadores da guerra que eles não conseguiam vender os animais e então comprei um gato à Ucrânia tenho um gato ucraniano uma gata ucraniana pedigree ucraniano outro nível certo mas eu entendo é fudido mas se eu tivesse um campo canino era um coiso um yorkshire opa são tão giros caralho foda-se são bueda queridos e o caralho como é que se chama a gata? chama-se Lili também tens um yorkshire também tens um yorkshire eu gostava de ter um yorkshire um yorkshire irmão eu curtia Gonçalo este vídeo tem duas coisas boas a primeira é que não conhecia este gajo a segunda é que vou continuar a não conhecer pronto exato o indivíduo tem um nome que me lembra o vilão dos Power Rangers não é daí é uma marca de skate que deve ser o programa de eleição nunca foi mesmo em miúdo não curtia muito os Power Rangers não curtia curtia os Thundercats e curtia o coiso o os Transformers foram os primeiros anos animados que eu adorei depois eram os Cavaleiros do Zodíaco caralho e depois mais à frente as Tartarugas Ninja e o caralho eram os anos animados que eu curtia acho que isso já espelha a credibilidade que este indivíduo merece caso de Monique mano isso é uma cena relacionada com o gaming não ligues ok se o vídeo já tem eu chamo-me Ricardo Sousa mas não sou não sou familiar do Gonçalo Sousa ok Sousa Zabues entendes Wesh mesmo é tipo uma cena é tipo uma epidemia de Sousas neste país ok ok e chamo-me Ricardo não me chamo Adolf e o caralho se o vídeo já tem dois anos estou certo que o fulano já pode ter evoluído intelectualmente ok veja-se o caso do Chi já o achei mais longe portanto evoluir atualmente é aproximar a tua ideologia à ideologia do Chega mas eu é que sou criticável e este gajo acha perfeitamente bem quer dizer este gajo concorda com o gajo mas o Gonçalo depois também é aquela merda não é? acha muito mal eu chamar burros e o caralho é 14% da população que vota nos gajos que agora já são 15 que são fáceis de encantar e depois chama-me burro não sei quantas vezes pois é pá olha Nelson Mendes eu sinceramente pá pois quer dizer concordar comigo nesse aspecto não é? pensei que seria interessante mas ouvir uma doida armada invalente quando nem cara tem para levar duas lauras não dá puta eu tenho 1,85m e peso 90kg caralho eu já não consigo bater em ninguém e o caralho tenho 40 anos e já não ando a porrada há muitos anos mano portanto se houvesse alguma merda um gajo ia parar ao hospital se não morresse mas foda-se puto porra eu não sou propriamente um gajo minúsculo coragem que é bem preciso para lidar com animais deste tipo de uma forma pacífica bem hajam aos bons e restantes namastê motherfuckers coragem que é preciso lidar com este tipo de animais de uma forma pacífica portanto este gajo achou o meu comentário virado para a violência basicamente o início está relacionado com violência entendem e depois a seguir está relacionado com violência também e depois a fotografia no youtube é um gato um iluminado esta personagem pronto Zorlac não parece ter um nível muito alto intelectual mas enfim opá pronto não é longe da veracidade eu não sou um gajo muito culto não sou um gajo muito inteligente considero-me uma pessoa normal e suficientemente inteligente para não me deixarem encantar por merdas preparem-se para a react a react a react é não eu nunca mais vejo este gajo na minha vida este gajo de ladrar alguma merda nunca mais o vejo foda-se para o amor de Deus terem-me deste filme indiano como fã de CS conheço o Zorlac muito bem e sei que ele é extremamente honesto e genuíno que me deixou ainda mais desiludido mesmo eu não sendo do Chega é para o Bruno tens de prestar atenção vai ver o vídeo outra vez foda-se esse caramelo deve ser daqueles que se esconde debaixo da saia da mãe coitada deve ter mais tomates do que o in-negrunho era in-negrunho do que ele queria dizer alguma vez na vida irá ter mano a minha mãe tem uns colhões do caralho mano tens razão isso aí podes ter razão e que eu era um menino da mamã era um menino da mamã mas a minha mãe criou-me de uma maneira muito específica portanto se fores perguntar à minha mãe se ela está orgulhosa de mim a resposta é sim certo e já portanto é é aquela cena estás a tentar atacar num sítio onde não há qualquer tipo de problema há pessoas que têm esse tipo de problemas mas eu não acho que mãe e mãe e sou um felizardo por ter a mãe que tenho mas ora lá que tomar a chegar aos calcanhares do senhor doutor André Ventura era in-grunho era in-grunho que ele queria dizer ok ok in-grunho é uma palavra que eu não coiso in-grunho repara que ele até disse que não tem nada a contra pá não sei o que tu foste fazer vai ser interessante ver esse trimo com os miúdos a spamar e o chat vocês são sempre uns putos do caralho pá vocês são uns putos do caralho certo vocês são uma cambada de putos pá foda-se meu foda-se já estás com 32 fizeste ontem 9 apá pois isto na internet poda-se caralho poda-se pepehands nesta merda poda-se somos uns putos do caralho nem podemos temos que dizer aqui os emotes da Twitch os pepehands e o sadpepe e o feelsbadman poda-se apá não percebo acho que o Zorlac vê isto vamos ver no canal do Rupture Zorlac leva a rosto e reage mal apá nem reage mal porque isto do lado do Chega puto um gajo já sabe com o que é que pode contar pá entendem? e isto é bom para mim entendem? porque há montes de gente que entende aquilo que eu entendo e partilha da opinião que eu tenho que não é uma pessoa elucidada ao máximo acerca de política que não é a pessoa mais culta certo? e vai-me ouvir e vai dizer assim foda-se mano até um gajo qualquer do eSports porque também vai minimizar o jogo e não sei o que vai olhar e vai dizer assim foda-se até um gajo minimamente um gajo do eSports dá de banca a estes nerds mano é o que vai acontecer puto entendes? tu é que não consegues ver isto porque eu não consigo desencantar gajo do Chega entendes? mas eu também não sou um gajo que caraca e gajos mano burros como a puta que pariu ou perigosíssimos que é como eu vos qualifico os dois lados burros atenção vocês entendem o burros entendem o burros como a puta que pariu calma é preciso meter um parênteses a explicar o que é que é o burros como a puta que pariu outra vez espero bem que não a última sondagem antes nas últimas eleições dava vitória ao PSD certo? não nas últimas sondagens antes das eleições ou era vitória do PS ou maioria absoluta é mas é o borlaque que é o som do cagalhão a bater na água quando ele caga faz borlaque foda-se mano o que ele quer dizer é que vota por exemplo nas legislativas mediante o cabeça de cartaz do partido se gosta pessoalmente dele ou não não era bem isto que eu queria dizer Tomás Lima mas só por estares a tentar perceber o que eu queria dizer puto foda-se ou mediante o programa que o partido apresenta foda-se ó Tomás pá não era bem isso que eu queria dizer não é bem consoante a pessoa percebes é mais consoante a importância a ênfase que a pessoa depois dá àquilo que é o programa faz sentido? não é como é que fala não é bem como é que se veste ou se tem ou se tem um bom parecer ou não sei o que faz sentido? isso um gajo tem que fugir um bocado né? senão depois votas no Sócrates coisa que eu não fiz eu adoro usar lá com o Samuca um grande abraço mano mas desculpa se fui contra as tuas ideias políticas mano a partir do momento em que estás aqui desculpa se fui contra as tuas ideias políticas puto o que eu desejo é as melhoras foda-se a Panini deveria pensar em lançar uma coleção de cromos com este sujeito é que é com cada um melhor do que o outro mano tu não me conheces ok? e eu tenho as costas quentes como ao caralho entendes? porque é? ah para toda a gente conhece não mas porque muita gente me conhece bem porque o meu trabalho permite que eu me dê a conhecer como deve ser então quando eu brinco ou quando eu posso falar mais à bruta ou não sei o que não sei o que mais tudo isto não é uma personagem entra num global de comportamento entende? entra num conjunto num bolo inteiro que tu só não conheces porque não queres e eu isso respeito como é óbvio agora falar em plena ignorância é uma coisa extremamente perigosa força Gonçalo por isso é que eu gosto de ouvir gosto de fazer perguntas gosto de partilhar informações como eu disse de ouvir os debates etc 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 para tentar chegar à minha opinião depois de cruzar a informação e a opinião de várias pessoas que são expertos na matéria força Gonçalo porque animais como este chama-se parasitas esse português mano mas eu não sou um parasita ok? eu não sou um parasita conheço o Zor há anos Ottoni e esperar alguma coisa para além do CS é algo surreal mas neste caso até nem acho que ele estava errado pois no início o PS, PSD, CDS PCP, CDU, BE também achavam que o Chega não passaria dos 1% então maior parte do eleitorado tinha essa ideia mas não foi isso que eu disse caralho não foi isso que eu disse eu sempre disse que era perigoso eu disse foi os números e quando as pessoas estavam a dar a ênfase ao Chega naquela altura os números eram aqueles então eu falei daquela altura mas eu sempre achei o Chega algo perigoso porque no nosso vizinho nós vemos a nossa realidade muitas vezes o nosso futuro por isso é que eu falei do Vox vê como é que estamos em Itália Tony então maior parte do eleitorado tinha essa ideia além disso os portugueses não conseguem aprender-se não vejam o PS estava a fazer as neiras atrás das neiras e mesmo assim teve maioria mas é assim uma das principais lutas do PS em termos de diferenciação do PSD do Rio Rio foi a subida do ordenado mínimo como nós sabemos em Portugal existe um nível de precariedade bastante grande bastante superior àquilo que seria aquilo que nós queríamos no nosso país nós não temos a economia mais forte não temos os melhores ordenados na Europa nem temos a melhor qualidade de vida logo quando um PS diz e chega e diz assim olha a gente não quer fazer nem metade nem um décimo do que os gás da geringonça querem por isso é que a gente rasgou esta merda porque isso é ser irresponsável e isso é ser uns comunas de um filha da puta foi basicamente o que o Costa fez mas a principal arma eleitoral foi subir o ordenado mínimo e quando tu dizes isso à frente de toda a gente no nosso país e do outro lado tens um Rui Rio a dizer eu também concordo mas não pode ser assim como você está a dizer não pode ser com essas datas não pode ser dessa maneira por causa das pequenas e médias empresas etc etc a maiorzíssima parte do eleitorado vai ligar-se àquilo que o Costa diz porque o que eles querem é que suba o ordenado mínimo mesmo que metade das pessoas sejam despedidas por causa disso entendes? isso já é uma coisa que se calhar não lhes faz grande sentido é pá não vai acontecer agora o outro pormenor porque eu não estou a dizer que sejam mas é uma balança era fixe que o ordenado mínimo fosse 1500 euros caralho foda-se quem é que foda-se caralho eu também gostava certo? só que isto depois andarmos aqui a mamar para depois termos para depois ficarmos tanga ou andarmos aqui a mamar para depois para depois vir para aí a troika e fodermos não sei quantos anos e uma geração uma década andar a foder toda a gente que se forma e os jovens até depois aparece um gajo a dizer é pá emigrem foda-se deixaram isto de tal forma que vocês emigrem portanto a cena do a grande o grande dínamo os grandes dínamos desta eleição são a maneira como se defendeu o ordenado mínimo o pessoal vai dizer que é o Covid ou a maneira como se falou da cena da pseudo público ou privatização mas ninguém votou por causa dessa merda mano alô ninguém acredita na puta do SNS mas nem com um nem com o outro mano mas não me fodam ok? a cena foi essa a cena do ordenado mínimo que é claramente muito mais populista na imagem do PS na ótica do PS e o facto de haver imensas pessoas que estavam descontentes com o Costa pela maneira pelo mesmo ter chegado ao poder e o gajo desfez-se da puta da geringonça que incomodava imensa gente que meteu lá o Costa porque houve muita gente que votou no Costa que não votou em geringonça nenhuma e que levou com uma geringonça destra certo? é que tu foste comer um sunday foste ao McDonald's pediram-te um sunday e saíste lá com um sunday com um dedo no cu foi basicamente o que o PS fez ao eleitorado não é? e tu dizes velho mas há gajos que gostam de um dedo no cu pronto não é nada contra gostas de um dedo no cu até podes meter 10 caralho podes meter uma mão lá dentro puto não há nada contra mas basicamente o que eu estou a explicar foi o que se passou conheço-os há anos e esperar alguma coisa ai foda-se ali esta sorry mas a maioria advém daí do caga na geringonça porque nós somos o PS e houve muita gente que gostou disso o velho não e a cena do do ordenado mínimo desculpa Gonçalo mas eu não perco tempo com semelhante tipos de pessoas desse nível mas o Marechê não me conhece claramente eu respeito isto ok nem Deus nem Cristo alegrou a toda a gente portanto e longe disso queria mesmo ver um debate entre este Nescio e o Gonçalo Sousa seria de veras interessante para quê? para ele estar a falar de terminologias políticas certo? mano já se toda a gente viu como é que ele defendeu ou como é que ele tentou rebaixar a minha pessoa foi basicamente a rebaixar toda a gente o que é super inteligente digo já mas pelos vistos ninguém deu relate portanto o facto de ninguém dar relate ah espera aí não deu um relate porquê? porque ele mete-me naquela coisa de especialista político que eu não sou portanto como ele me mete na cena de especialista político isto é inteligente ele mete-me na cena de especialista político para me poder rebaixar e assim como as pessoas que me veem não são especialistas políticos não se sentem rebaixadas só que o problema é que eu sou uma pessoa como as pessoas que te veem só que inteligente o mínimo para não se deixarem cantar por conversa de merda e nem ir ao médico dos ossos queria mesmo ver um debate obrigado amigo fiquei a saber hoje a saber que sou doente mental ora fora-se obrigado talvez já nos podes dizer a merda toda talvez já nos tenhamos encontrado nas consultas de psiquiatria não me lembro obrigado Portugal tem muitas pessoas doentes doentes mentais e estúpida desculpe talvez talves talvez o senhor esteja incluído nesse grupo talvez desde o momento que ele é 200% a favor das vacinas por aí se vê isto é um gajo a trolar oh pessoal isto é um gajo a trolar mano o Bruno veio para aqui trolar caralho isto é um viewer nosso que foi para lá trolar e o caralho oh 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 isso não vale caralho Bruno Amaro onde é que tu estás caralho Bruno Amaro Bruno Amaro que é isto caralho desde o momento que ele é 200% a favor das vacinas por aí se vê oh 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 Bruno Amaro o pessoal do Chega é contra as vacinas puta-se caralho a sério os gajos são contra as vacinas não são nada isso era demasiado estúpido serem contra as vacinas do ponto de vista político ah do covid contra as vacinas do covid é que vocês têm aquela cena do antivax né ok contra as vacinas do covid porquê que o pessoal é anti-vacinas do covid será anti-vacinas ou anti-acena de ser obrigatório a vacina ou não sei o que deve ser isso deve ser mais contra a contra a obrigação de teres que ter um coiso de de vacina para poderes ir ali ou para poderes entrar acolá deve ser mais isso deve ser mais relacionado com logística do que contra a vacina em si ninguém é contra a vacina em si quem quiser tomar toma porque é preciso ser inteligente para perceber que a vacina do covid é uma merda ia com caralho mas a vacina do covid qual é que é o problema da vacina do covid quer enfiar 5Gs para te manipular não não me venham com merdas o Chega não é estúpido o suficiente para entrar nessas teorias estúpidas da conspiração deve ser mais relacionado mas eles não são estúpidos assim caralho porque foda-se não não tinham 15% os gachos são minimamente inteligentes para encantar o pessoal estúpido vacina do covid deixou pessoas cheias de problemas mas isso todas as vacinas têm efeitos secundários e voltem a ir a algum problema caralho o problema é os prós e os contras ou tu achas que o covid matou pouca gente não morreu ninguém na tua família com covid pois não é que a mãe do meu melhor amigo morreu com covid mas foda-se enfim vocês é só números nas notícias olha morreram mais 200 pessoas quem? são 200 famílias são 200 maridos ou mulheres são não sei quantos filhos são não sei quantos irmãos são só 200 por dia não é? aqui o meu avô teve e tal mas até teve sorte não é? foda-se ah que caralho olá Gonçalo costumo seguir os teus vídeos e neste em concreto tenho um pequeno reparo a fazer quando falas que queres discutir uma série de temas relacionados com a economia e outros relacionados com a intelectualidade e fazes o paralelismo desse conhecimento com a inteligência individual creio que esse conhecimento não tem muita relação com a inteligência mas com o conhecimento e preparação dos temas não esqueçamos que existem inúmeros tipos de inteligência que de alguma forma não estão intrinsecamente relacionados com o domínio de temas políticos económicos ou outros similares é isto pá ora aí está uma pessoa para ser inteligente ter que ter no mínimo uma mente aberta ao conhecimento e à aprendizagem o que não é o caso deste Zorlac então foda-se espera aí este gajo nem percebeu o que é que este disse este não percebeu o que é que este disse se calhar o parágrafo era demasiado grande fui eu que li mal olá Gonçalo é que agora estou estupidificado com esta merda ler mais ah ok abraço foda-se olá Gonçalo costumo seguir os teus vídeos e neste em concreto tenho um pequeno reparo a fazer quando falas que queres discutir uma série de temas relacionados com a economia e outros relacionados com a intelectualidade e fazes o paralelismo desse conhecimento com a inteligência individual creio que esse conhecimento não tem muita relação com a inteligência mas com o conhecimento e preparação dos temas não esqueçamos que existem inúmeros tipos de inteligência que de alguma forma não estão intrinsecamente relacionados com o domínio de temas políticos económicos ou outros similares não eu li esta merda bem mas o Pedro Bastos não mano isto aqui anda tudo trocado ó Pedro ora aí está uma pessoa para ser inteligente ter que ter no mínimo uma mente aberta ao conhecimento e à aprendizagem o que não é o caso deste Zorlac oh mano eu quando o Chega começou a andar eu também tentei perceber o que era a questão é que aquilo que eu interiorizei caralho não foi claramente o que tu interiorizaste porque se calhar eu vejo política há mais tempo não é e a demagogia e o populismo e as coisas utópicas as coisas que não são execuíveis e aplicáveis sempre fizeram parte da política por isso é que normalmente são identificadas como tal não é o que o Gonçalo está a falar é a nível de cultura geral do indivíduo já que no vídeo ele formula opiniões sem ter o mínimo de conhecimento sobre a idoneidade de um dirigente de um partido que não conhece ora aí é que é um pouco de falta de inteligência ele como influencer não pode estar numa stream para centenas de pessoas a dar ideias erradas de temas de que desconhece ou seja falta de inteligência tem que sair mais de casa ok portanto este gajo acha que eu sou mesmo ignorante por isso é que não voto no Chega é isso mas não é mais ou menos isso é mais mas não porque não é bem a ideia do Gonçalo a ideia do Gonçalo é o Lourdes também é muito ignorante eu sou ignorante ponto final porque não consigo justificar o porquê de não gostar do Chega porque achar demagogos populistas e o caralho e tudo aquilo que eu acho e já disse inúmeras vezes hoje e já tinha dito antes tipo não tem fundamento inteligência com é pá caga nisso não entendo só não percebo como é que este gajo não percebeu o que é que o Ernesto estava a dizer isto vai aquecer diz o Gabriel mano não vai não vai Gabriel não vai mano tu sabes onde é que a gente está mano foda-se puta esta merda é pior que a Dark Web caralho não conhecia e agora nem quero conhecer uns bons Tabefs tipo Obelix resolveram a sua organização de neurónios oh mano já levei muita Tabef foda-se já tinha já tinha resolvido se fosse pelos Tabefs que um gajo já levou já tinha resolvido adorei o vídeo e já o conheço mas a minha opinião é deixá-lo falar para a mão e mandá-lo jogar CS que está bem melhor ok Bruno Pereira ok qual é a idade dele a aconselhar miúdos ok pronto então peraí se eu aconselhar para o Chega já posso o que é que eu tenho que dizer para dar o statement ao óbvio tipo que tipo de se eu vier com o statement do óbvio foda-se só tenho duas palavras para o Zorlaco maior rei foda-se o Tiago como caralho eu como ex-jogador de CS gol ex-jogador cheguei a ver umas pérdulas destas deste indivíduo para o Cocas toda a gente é ignorante e é por amor de Deus ao Pedro ai é o Pedro Bastos é o Pedro Bastos foda-se agora isto tem uma continuação mas ele era ex-jogador portanto sim sim isso que dizes é verdade mas não é bem assim basicamente isto é ele mano não é bem assim para mim quando eu concordo com uma coisa digo ok concordo é verdade concordo mas depois eu posso ter os meus extras ou não mas isso é as pessoas a falar caralho em primeiro lugar é apenas um gajo que percebe um bocadinho de um jogo chamado CSGO e basicamente cobra dinheiro para analisar os inteligentes a cabeça meteu entre aspas mas ele escreveu inteligentes duas vezes com E não ele aqui escreveu inteligência inteligente falta de inteligência o gajo tem dúvidas e há o gajo tem dúvidas como é que esta merda se escreve o gajo acerta duas vezes falha duas e sinceramente isto é uma beca tipo vai ao Google para toda a gente tem alguns problemas para toda a gente não mas muitas pessoas dão alguns erros ortográficos em primeiro lugar jogadores de CSGO para lhes chamar de atrasados mentais não jogam a porcaria de um corno mas eles parecem que gostam parece que gostam em segundo lugar ele é adepto ferranho do Sporting e anti-benfiquista logo aí o André Ventura não sou nada anti-benfiquista nem me considero adepto ferranho não sou ferranho do Sporting eu adoro o Sporting mas não sou nada anti-benfiquista caralho fiz mais jogos do Benfica com os meus amigos do Sporting por balbo quando não posso e volto e meia depois faço as contas faço os últimos dois meses vi dois jogos do Porto um jogo do Benfica zero do Sporting ora foda-se mas por causa do meu trabalho e da minha vida pessoal sou o primeiro gajo a torcer pelos clubes portugueses nas competições europeias caralho foda-se mano este gajo diz que me conhece e não me conhece logo aí o André Ventura até se podia pintar com as cores de uma skin mais bela de uma arma do jogo que ele entrava em modo reis depois é a arrogância estampada na cara sem que admita que ninguém lhe faça frente e pronto isto é esta pessoa no geral apenas um gajo que gosta de jogar jogos e coisas eu sou uma beca arrogante isso aí eu sei que sou mano ok mano assim é que eu não sou arrogante para toda a gente e pronto isto é esta pessoa no geral apenas um gajo que gosta de jogar jogos e coisas política é do género eu ouvi dizer que era mau por isso é mau e eu é que sei enfim é com este tipo de inteligências aqui já está bem que estamos a ser governados se tu estás assim governado por mim ou tu achas que são pessoas inteligentes como eu foda-se tudo chega para lamber o cu chega caralho agora os gajos dizem que os gajos que governam esta merda têm o meu QI ou percebem-me tanto desta merda como eu foda-se o que é que se pode esperar de uma criatura que tem cerebelo completamente calcinado por videojogos ah ok isto aqui não sei se o cerebelo o cerebelo é tipo a base do nosso cérebro é tipo o cérebro primitivo está relacionado com as nossas com 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 funções motoras e o caralho este gajo não sabe o que é que é o cerebelo acho que o gajo queria dizer tipo o córtex acho eu e eu pensei tanto o Liebknecht e o Bebel como o LaSalle eram fãs do Marx ah ok embora ao contrário no caso do último não se verificasse epá isto aqui temos um um especialista em em política ok mas eu não sou fã do Marx ok e toda a gente que quiser levar o Marx à letra pode ir para o caralho que o foda porque deu sempre merda é muito conhecido lá em casa dele ah ok visto que eu sou deficiente mental e etc posso pedir ajuda ao Estado está lá que podes-me responder olha o RSI outra vez entretanto muito bom quando ele diz que bania quem tem opiniões diferentes ou seja ser do chego ou da direita mas depois é contra o nazismo e contra ideais primitivos não percebi esta merda muito bom quando ele diz que bania quando tem opiniões diferentes mano eu hoje bani um gajo que disse mandou um comentário xenófro e está editado ou seja ser do chego ou da direita mas tu não achas que eu sou da direita que eu não sou da direita mas depois é contra o nazismo e contra ideais primitivos ah ok por causa já percebi a ideia é por causa do é por causa da ideia dele achar que eu estou a discriminar as pessoas que têm esta ideologia extremista já percebi a ideia pá desculpem já são muitas horas de stream basicamente o que ele está a dizer é que eu achar que que os ideais do chego são perigosíssimos e da extrema direita ser um lixo tal como da extrema esquerda pronto que fique bem e patente o gajo acha que isto é discriminação que é tal coisa do nós temos o direito à nossa opinião entendem? isso eu sou contra o nazismo é pá pois mas eu achar uma ideologia altamente perigosa e altamente desfasada e mesmo a prática do partido que é nefasta correto é ridículo uma coisa é séria tem que aceitar que é a opinião das outras pessoas do género tem que abrir a porta da minha casa e achar que tem que dar com todo o tipo de gente quando eu nem sequer conheço uma pessoa que apoio chega no ciclo próximo familiar e de amigos eu não conheço uma não conheço uma uma coisa é certa pode não ser a pessoa mais inteligente nem informada acerca de política mas ensina bem se é isso não julguem o livro pela capa e não se metam aí a apontar o dedo porque antes de apontar o dedo não se esqueçam que têm três a apontar para vocês mesmos dar importância a tipos destes é perder tempo sinceramente politicamente eu também concordo um bocado contigo é só a minha opinião vale o que vale caralho alô foda-se eu não ando aqui isto é que é um canal de lavagem política isto é um canal de política em que parece aquela merda dos programas desportivos em que tens uma mesa vermelha uma mesa azul e uma mesa verde e depois quando cai o verde o da mesa verde diz que é penalti mas como caiu um verde e o vermelho está em primeiro está com poucos pontos em primeiro diz que nunca era penalti o gajo azul que já não está no campeonato ou que já não coisa e tal se calhar acha que era penalti e que não sei entendem que é sempre a mesma merda um gajo já sabe a opinião que os três vão dar antes dos gajos falarem só para ver a cor da mesa mano isso é que é isso isso é que é aquele aquela isso é que é um processo de infecção caralho não sou eu caralho isso é um gajo que tem a minha opinião foda-se eu não faço disso a minha vida nem me lembro da última vez que falámos de política aqui por caso não me lembro alguém se lembra da última vez que falámos de política aqui foi o que? foi da cena dos professores falámos um bocadinho falámos para aí 10 minutos porque o pessoal levantou essa conversa da cena dos professores mas antes da cena dos professores não me lembrava mesmo agora agora não conta o Pepe Vilão foda-se que és burro foda-se vê lá não votos no Chega caralho nas eleições já falámos nas eleições já nas legislativas que eu estava muito indeciso mas que grande surra que o cara de espermatozoide ai é com caralho está a levar acho que o Cocas vai tirar umas pequenas férias depois disto isto era o Pedro Bastos era o mesmo Pedro Bastos eu acho que o Pedro Bastos é meu hater ele comentou pelo menos 3 vezes no mesmo vídeo eu acho que o gajo é meu hater o gajo já era meu hater que era o gajo que conhecia do CS e tal e o gajo não ficou o gajo viu o vídeo mais do que uma vez está a mesmo metê-lo então o gajo viu o vídeo mais do que uma vez isto também era deu-lhe mesmo satisfação que é uma coisa que para mim eu acho que é boa eu acho que para a minha imagem há tanta coisa que deturpa a minha imagem lá fora o pessoal que vê por reacts e por sabe mesmo aqueles vídeos que é tipo 10 minutos que é a compilação de 4 streams de 10 horas cada uma e depois um gajo vai lá e mete-me só eu a chatear me chateei 4 vezes na terça-feira ou 3 depois 2 vezes na quarta vão perceber e depois um gajo vê e pensa que eu estou sempre chateado ou sempre irritado ou caralho não sei o que nem percebe o que é que eu estou a fazer e a coordenar aquela merda e a corrigir aquela merda não percebe o caralho não é mas neste caso não porque eu acho que uma pessoa normal chega aqui o problema é que uma pessoa normal não chega aqui esse é que é o problema é true 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 yeah pois o meu raciocínio até era feliz até este ponto são poucas as pessoas normais que chegam aqui true pois se calhar isto foi good publicity mas no sítio é errado caralho eu adoro isto mas que grande surro boa noite Gonçalo esse senhor que eu nem conheço é como diz o Miguel um analfabeto funcional parabéns Gonçalo pela tua grande formação política e económica nacional e internacional Alexandre e Júlio em Caluz portanto basicamente o Júlio achou que o comentário era para me chamar burro quando a essência do vídeo e o trigger inicial do género entrem comigo no barco e o caralho foi o facto de eu achar que são burros os gás que votam nos chega e eu não era bem isso que eu queria dizer certo porque os gás perigosos na nossa história nunca foram burros longe disso e eu já expliquei é até engraçado já expliquei pronto a cena quando eu digo burros é dissociados despreocupados longe só insatisfeitos ok há muita coisa que me deixa insatisfeito também é óbvio no nosso país boa tarde boa tarde Tereza boa tarde este projeto de pessoa tem exatamente a mesma linha de pensamento da Mariana Mortalha foda-se sem tirar nem pôr oh Tony tu não viste a outra parte caralho oh Bano não 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 António Tony Nem pensar, caralhos. Já estás? Já estás aí? Os inimigos! António, calma contigo, caralho, ok? Masterpiece, rei. Na Twitch Tuga não encontras ninguém com o mínimo preparo para falar de política. A maioria é tudo bronco. Mano, este gajo é capaz de ter razão, ok? A maioria é tudo bronco, tem toda a razão. Isso aí, mano, foda-se, puto. Mano, true. Um gajo especialista em política e não sei quem na Twitch eu não sei se há. Agora, pessoas que votem e que sejam minimamente preocupadas, eu claramente sou um deles. O discurso do senhor é tão democrático, mas também é tão incoerente. E a forma como se expressa é tão imatura. Mas reparei que adoro ouvir-se a ele próprio, mesmo dizendo tanta asneira. Mas quando ouvir-se a ele próprio, eu estou a falar com as pessoas, caralho, não estou sozinho, mano. Eu desligar a stream não fica aqui a falar sozinho. Esta gajo não sabe como é que isto funciona, caralho. Foda-se. Em que lixeira encontras estes cromatídeos? Cromatídeos? Cromatídeos é metade de um cromossoma. Ele teve um programa na RTP de videojogos. Não, não tive. Nunca tive um programa meu na televisão. Eu já tive em programas, mas nunca tive um programa meu. É por causa de atrasados mentais como esse? Olha, pronto. Olha, Laurinda. Olha, Laurinda. Laurinda. Foda-se, não se pode. Caralho, mas foda-se, já aparece o outro. Laurinda. Isso é o ponto... Não podes chamar-me atrasado mental. Isso é o ponto do vídeo, logo o início. Alô? Isso estás-me a dar razão, caralho. Olha, porque eu chamei já pode ser chamado, é isso? É, tu é que és. Tu é que és, Laurinda. Tu é que és. Os meus putos é que têm 10 anos, é isso? Está a andar para trás ou em vez de andar para a frente, que saudades do Salazar. Ai, com caralho, espera aí que isto já está... Laurinda, espera aí. Oh, espera aí, caralho. Espera aí. Ai, foda-se, espera aí. Eu já sabia, puto. Isto vai ser super interessante, caralho. Eu disse-vos, caralho. Vocês... Ai, não vai nada. Não vai. É por causa de atrasados mentais, como esse que Portugal está a andar para trás, ou em vez de andar para a frente, que saudades do Salazar. Pá, tu tinhas que ter uma licença para ter um isqueiro no tempo do Salazar, Laurinda. Laurinda. Eu não sou do tempo do Salazar. Eu nasci em 83. Mas o meu pai é e o meu avô também. O meu avô era militar, pá. Eu não falei do lado da família da minha mãe. É diferente. O lado da família da minha mãe sofreu de outra maneira, porque estavam em Moçambique. A estupidez dele não atinge a inteligência do doutor André Ventura. Estou emigrada há 12 anos em França e trabalho na Suíça. Como assim? Vai todos os dias de França para a Suíça? É isso? Hein? Sou de Lisboa e pela primeira vez votei porque vi alguém sério, inteligente e com bom senso no Parlamento Português. Ora aí está, Laurinda, caralho! Foda-se, puto! O que é que eu disse, caralho? Foda-se, mano! Que é puta, Laurinda! É isso, Laurinda! É isso que eu estou a dizer, caralho! Tu nunca votaste porque nunca te interessaste. Porque por isso é que nunca te identificaste com ninguém nem com nada, caralho! Laurinda, caralho! Ainda bem que emigraste, caralho! Tanta gente que emigrou que devia ter cá ficado, mano! Para a gente andar com esta merda para a frente, gente de trabalho e o caralho, mulher! Foda-se, mano! Ainda bem que... Foda-se, não havia um sítio para emigrares mais longe, caralho! Na Mongólia não pagam os ordenados da Suíça, puto! Eu sei, caralho! É injusto como o caralho, mano! Mas na Austrália pagam! E em Sinatra, quanto é que estás a ganhar aí lá na Austrália o tipo ordenado mínimo? Mano, é que isto na Suíça é demasiado próximo, caralho! É demasiado próximo, puto! Não há aí uma cena qualquer que os gajos estejam a pagar bem na Austrália, caralho! Foda-se, mano! Saudades do Salazar, caralho! Puta que pariu esta merda, mano! O Gonçalo com franqueza trazer este anormal para nós ouvirmos é demais, pá! Ó, Gonçalo! O Assunção Meirelles, eu concordo! Há pessoas tão obtusas que até metem nojo! Ok? Em todo o caso, gostaria de saber que em esta ave rara, que eu não conheço de lado nenhum, o ditado diz assim, vozes de burro não chegam ao céu, e viva o chega! Ó, querida, por amor de Deus, ao menos mete ao chega, ok? É viva ao, ok? Metade da vida votou PS, metade da vida votou PSD. E qual é que é o problema? B-E-U-P Já está? Exato. Já fomos ali na homofobia, estão a ver? Tipo do género. Chamar homossexual a alguém como um insulto. Hã? Viram ali? Viram ali de lado? Viram ou não? Hã? Que é um insulto, caralho! Se é homossexual, pá! Exatamente, é um insulto, mano! Foda-se, então não é! Chamares homossexual a alguém é um insulto, caralho! Aqui neste canal deve ser! Eu não percebo nada desta merda! Aqui no meu canal vou logo de banho, caralho! Foda-se! Metade da vida votou PS, metade da vida votou PSD. É verdade. Mas eu acho que o gajo não percebe como é que isto é possível. Mas o Gonçalo percebe, porque disse que eram os dois a mesma coisa. Porque ideologicamente podem não ser a mesma coisa, mas depois na prática, que é o que nós precisamos, que são as ideias na prática, porque se não ninguém era socialista, não é? Porque se na prática fosse como o Putin, já ninguém queria ser socialista em Portugal. Digo eu. Digo eu. Digo eu. Digo eu. Digo eu, porque se calhar alguns... Ah, true, 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 true. Estamos a falar demasiado. Pessoal, calem-se. 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 True. Tem razão. Bande não tem de ser democrata. Ora, cá está. Cá está. Quando tu ouves um gajo de cabelos brancos a dizer, ó puto, eu não tenho cabelos brancos, mano. Não tenho cabelos brancos, meu. Mas que personagem. Não é uma personagem. Ok? Gonçalo, para de falar em malta que só as crianças conhecem. Quem é esse Sorlac? Ainda estou a tentar perceber quem é o Chi e tu já me trazes outro boneco. Pá. Ah. Ok. Isto é um conteúdo que já vem e que pintou. Calerosas saudações. Calerosas saudações, caralho. Isto é um conteúdo que pintou. Será neste canal? Será deste canal? Masculinidade tóxica é necessária? Foda-se, mano. Mano, eu vi um vídeo do André o Tate e eu fiquei logo de lado. O que é isto, pá? Quem é que este gajo anda a ouvir? Ele fez alguma coisa do... Este não foi o vídeo onde eu estou. Tem que ser no outro canal. Tem que ser neste canal aqui. Porque ele meteu-me no sítio onde meteu o Chi. Onde é que está o Chi? Cá está, olha. Estão a ver coisas espreitadas quando o meu amigo cá veio. É óbvio que eu não aguentei muito tempo. Ele andou aí à procura. Pronto. Ora. Onde é que está o Chi? O Ventura tem razão. 33 minutos. Epá. Isto está como visto, mas eu não vi esta merda. Não vi, mano. Não vi. Isto tem 19 mil visualizações. Mas ele, por norma, anda muito dentro destas visualizações. Se ele tem 45 mil, aqui tem 10 mil inscritos. Mil, 12 mil, 6 mil e 500. Sim. Ser gay é pecado. Ok? Mas está aqui alguma coisa. Eu não vi esta cena do Chi toda. Entende? Eu devo ter aberto, quando o meu amigo estava cá, ele deve ter aberto, porque ele estava no computador, a gente estava a falar exatamente da cena de mídia, e isto é que até tivemos pouco tempo. mas deve-me ter aparecido, ou qualquer outra coisa, umas coisas e tal, e eu caguei. É a thumbnail? Ah, é a thumbnail? Não, não. Aparece como visto. Ou é a thumbnail? Será que é a thumbnail? Não. Não. Aparece como visto, mano. Isto acho que é como visto. Epá, eu não vi. Eu não vi. Não sabia que ele tinha, que o Chi tinha dito que o Ventura tem razão. Hum... Pá, não percebo. Pois pá. Portanto, isto é uma coisa que ele agora anda a fazer. Já não encontrou qualquer coisa do Chi a falar de qualquer coisa, e depois foi pesquisar, e encontrou um vídeo qualquer no Turambarda, há dois anos atrás, ou assim. Gajo a reclamar dos horóis que chamar burra, malta que vota, não chega. Literalmente o vídeo dele, povo burro, vota PS. A sério? A sério? Porra, mano. Isto gajo é um boneco, mano. Não, tu és um boneco, ou Gonçalo? Eu pensava que eras só um gajo estúpido, não é? Com umas ideias tipo perigosas e o caralho. Não entende-se à procura de um tacho ou qualquer merda. Ventura tem razão, isso é tirado do contexto. Pois, isso é óbvio. Mas eu também não conheço bem o Chi, mas pá, também me parece que deva ser tirado do contexto, não é? Pois, aconselha-se que haja nunca sair de quatro, pois nunca mais se vai levantar, pois vai adorar ficar na sua posição natural. Isto é mais um comentário homofóbico. Isto é um comentário homofóbico. Isto é tipo do género és gay, tipo como uma ofensa, és gay. Não é? É. Acusam o André Ventura de dizer o que as pessoas querem ouvir. Mas os outros partidos, isto é difícil de ler, mano, eu tento corrigir, mano, isto é fudido. E depois digo eu mal e o caralho, porque eu sei ler, mas os outros partidos não fazem o mesmo. Se os partidos não dissessem o que as pessoas querem ouvir, nenhum ganhava votos. Claro, o populismo e a demagogia sempre existiram, mas têm de ser identificadas, criticadas, porque com elas não vamos a lado nenhum. A diferença entre eles é a quantidade de promessas que cumprem. Eu comecei a gostar do Chega porque apresenta propostas, que até um atrasado mental se imaginar o resultado dessa proposta consegue entender que leva o país a bom porto. Mas eles também não dizem quais é que são as propostas que gostam. O mal desta gente é falarem sem ver as propostas. Se as 501 propostas do Chega tivessem sido aprovadas, estaríamos todos muito melhor. As pessoas reconhecem a importância dessas propostas e por isso as sondagens mostram 14% de votos para o Chega. Mas a questão é quantas dessas propostas é que eram verdadeiramente execuíveis? Porque fazer propostas que depois não funcionam na prática ou que têm demasiados defeitos ou que são demasiado caras não é? O Chega não é de lado nenhum simpatiza com a iniciativa liberal. A iniciativa liberal é uma coisa que ideologicamente não encaixa na nossa cultura. É uma coisa que pode vir e encaixar mas que no presente não faz muito sentido. Todos os meus amigos que estão ligados à iniciativa liberal são todos empreendedores trabalhadores self-made men e o caralho não sei o quê. Eu percebo essa cena. Eu percebo essa cena. Um gajo que tenha drive, profissão não sei o quê andar para a frente e o caralho não sei o quê. Mas é que depois na prática vamos lá ver rico os orlac o que é que os donos da verdade como ele merecem? Desculpem o que é que os donos da verdade como ele merecem? Depois eu não consigo ler mas se o vídeo já tem uns dois anos a esta hora já ele está a engolir 12% e a fazer fé nas sondagens ainda vai engolir 14% ou mais. chega com certeza. Mas isso aí estava a falar mas sim mano é pior ter 15% do que 1% como tinha na altura. Faz-me lembrar os pokémons Snorlax têm a cara e tudo. Já agora ele é um ele ou uma ela com voz grossa? Parece-me bastante feminino. Estão a ver? A gente começa a fazer scroll down e vocês veem onde é que a gente vai caralho. Gonçalo não batas mais no ceguinho. Este gajo não tem um teclado com cês mano. Nem tem cê de cedilha nem tem cê. Fando chega mais erudito. Porra caralho mano. Esse é de onde? Este gajo é dos maiores coninhas que já vi. E claro com o mesmo sentido democrático de muita gente que não gosta do Chega. Conclusão do vídeo. Zorlac é um tremendo vira casacas. Primeiro diz que as pessoas do partido Chega são atrasados mentais e diz que é de centro-esquerda. Não sou nada de centro-esquerda caralho. Isso é o outro gajo que diz caralho. Foda-se. Eu nunca disse que sou de centro-esquerda caralho. Eu nunca me identifiquei como centro-esquerda nunca na minha vida porque não é assim que eu me identifico. Foda-se. Só estás a ouvir o outro gajo Ricardo. Mas depois diz que é contra as ideias marxistas. É verdade. Porque as ideias marxistas na sua base quando são aplicadas na prática do ponto de vista à letra toda a gente sabe o que é que deu. Foda-se então. O típico que ganha a vida a jogar joguinhos e não tem de sair para a selva. Eu escapei da selva por causa dos jogos. Eu percebo que tu aches isso um privilégio. Eu também acho. mas eu sou filho de famílias muito humildes e comecei a se tremar com 32 anos. Só lá que mais um espantalho. Fiquei desiludido com este vídeo. O assunto é importante mais para se brincar. E esta e esta estas palavras dele já não podem ser apagadas. Zero game. Por acaso não disse-me muita coisa. Acho que concordo comigo na totalidade há dois anos atrás. Mais um espantalho. Acho que o Diogo Batáguas é ainda mais perigoso. Zorlac é aquele tipo que precisa de de bofetadas. É luvas de boxe. Como vivemos num país democrático temos que levar com o seu QI ainda mais baixo de 80. Num único vídeo só diz merda. Num único vídeo consegue dizer tanta geneira e contradizer-se tanta vez que até mete inveja a um carro a fazer oito. Ok? Eu sou de contradizer que mete inveja a um carro a fazer oito. Mano, eu acho que tu não me ouviste. Mano, eu acho que tu ouviste o outro gajo que claramente não me entendeu e fez de mim qualquer coisa que eu não sou. Aqui o Gonçalo Sousa esteve bal. O vídeo, como ele começou por referir no início, é de 2019. Estar a fazer referência a coisas que aconteceram depois da gravação do vídeo não faz sentido nenhum. Por exemplo, Gonçalo Sousa diz se eu lhe perguntar cinco medidas do programa das cem medidas que o Chega apresentou ele não vai saber. Ora, essas medidas só foram apresentadas em 2022. Se o vídeo foi de 2019 é lógico que o streamer assim como toda a gente do país não sabia porque simplesmente não existiam medidas. Pá, Diogo, faz sentido mas a verdade é que ele tem razão porque eu já me dissociei do Chega há muito tempo por razões que eu já enumerei e a verdade é que quando me Chega ou Chega é quando há qualquer coisa mediática que normalmente está sempre assente nesta lavagem nesta coisa como eu disse do populismo não me quero estar a repetir e muito e muito e sempre muito oportunista entendes para o seu próprio bem mas nem sempre de uma maneira correta ou de uma maneira verdadeiramente prestável àquilo que é o interesse dos portugueses. Porque quando nós estamos a discutir uma coisa temos que discutir essa coisa se nós formos discutir o problema A eu não te posso dizer e a TAP se nós formos discutir uma solução para o problema B a gente não pode ir falar então e o Ricardo Salgueiro? Entendes? Quem é o artista? O artista é um bom artista Gonçalo nas eleições legislativas tu de facto votas em pessoas nos deputados correspondes candidatos pelos vários ciclos eleitorais outra que levava ban mas era ban deste país outro que levava ban mas era ban deste país é ban é fodido é fodido eu acho que é tipo isso é um bocadinho à esquerda Simão essa coisa do levar ban é um bocadinho à extrema esquerda de hoje em dia com a coisa da cancel culture e o caralho mas sim a direita também lá vai a direita também é uma coisa a extrema direita também é uma coisa que gosta pouco de ostracizar os mídia e de dominar tudo o que seja o que seja público sim sim claro Joana Silva já se vê pelo discurso dele alguém que diz que o André Ventura tem um discurso de ódio então ele a falar neste vídeo e nos restantes streams é o quê? e a ofender as pessoas que têm ideias diferentes foda-se a Joana epá sentiu-se ofendida mas não fiques porque a verdade é que eu acho que tu não tens eloquência para perceber o porquê de eu dizer aquilo é verdade o socialismo cristão não é uma evolução do marxismo o socialismo cristão e marxismo são vertentes diferentes do socialismo eu não sei se isto é verdade ou não porque eu não sou um especialista em história e evolução da política admiro como um amigo perde tempo com certas coisas como essa este deve ser de odmiro ou assim então diz admiro qual é? epá o Gonçalo está tudo certo e tal e vice-versa peraí esta cena dos erros ortográficos pode ser boa porque os gás podem estar emigrados mas os imigrantes também podem votar mas a gente não tem que lidar com eles tão próximo certo? portanto gás do chega que estejam emigrados é melhor certo? há muitos emigrados que a gente queria ter cá não é estes é que é o admiro opa é um gás do admiro é tudo certo e vice-versa mas isto começa muito mal quando vais buscar um vídeo com dois anos para reagir o gás é um cota que lida maioritariamente com gente nova e há gente nova é essa que é quem pode levar o chega ao porto que quer estás a queimar mais de 400 mil pessoas aqui 400 mil pessoas para votar ou vir a votar quando maiores no teu partido ah ok então basicamente o Nuno Sabu percebe que esta merda é um o Nuno Sabu percebe que esta merda é tipo na verdade uma propaganda política certo? isto é um canal de propaganda política isto não é um canal de discussão política isto é um canal de propaganda política como se fosse aqueles programas desportivos com uma mesa azul e uma mesa vermelha e uma mesa verde ah ok vai conhecer melhor as pessoas a quem estás a reagir para a próxima escolhe um vídeo deste século quem não gostar deste comentário que coma só as batatinhas assinado outra cota que não sei o que oh Nuno Sabu por mim está tudo bem entendes? eu utilizar um vídeo de 2019 por mim está tudo bem tanto que eu não utilizei isso como resposta porque não me sinto a necessidade de utilizar isso como resposta portanto Nuno eu aceito imenso a tua perspectiva e a maneira como estás a tentar defender mas eu não preciso dessa defesa o vídeo tem 2 anos ou 3 anos ou caralho é óbvio que algumas coisas têm que ser postas dentro do contexto nomeadamente eu não saber os planos que eles apresentaram para agora ou eu não saber não sei quem não sei quanto mas a verdade é que ele tem razão porque eu já me disse o ciado chega há tanto tempo e por razões que são obviamente explicadas e estruturadas que não pode ser entende? és tu Sabu depois eu calculei por causa das baguetes mas tens que perceber que isto não é uma coisa para me defender entende? eu não preciso deste tipo de defesa ele pode utilizar um vídeo de 2017 se quiser isso não tem nada contra essa merda ok? se eu tivesse que utilizar essa coisa mamãe isso era o que eu pensava em 2017 e já não penso assim eu dizia estou no meu direito que a minha opinião também muda olha podes apanhar um vídeo acerca de eutanásia a gente a discutir a eutanásia e a minha opinião mudou não conheci e ainda bem não perdi nada pá Vítor ainda bem este senhor com letra minúscula quando debita bitites desta maneira o primeiro julgamento é o dele próprio pá é assim eu não formo a minha opinião eu acho que já falei acerca disso uma pessoa ter que contrariar às vezes alguns instintos na formação de opinião eu julgo os outros com base nos conhecimentos na cultura na massa crítica no argumento no fundamento e na inteligência que tenho ou seja quando falo o primeiro a ser julgado sou eu é o caso deste senhor exatamente este senhor odeia tudo desde a esquerda à direita o que quer dizer que não está bem com ele mesmo deve ter problemas mal resolvidos lá em casa ó José tu tens que ir ao psicólogo este gás precisa de um médico este gás precisa de um médico porque o que o gás está a dizer é verdade só que depois a conclusão que o gás chega eu não estou insatisfeito com tudo certo eu estou insatisfeito com algumas coisas como é óbvio certo e ele mete-o lá em casa entre aspas porque é tipo maluquinho ou não sei o quê mas ó José para tu me julgares por o que eu digo tens que me ouvir a mim não podes ouvir só o outro gás esses artistas falam de cor falam de decor ok é decorativo é tipo da conforma depois basta perguntar porquê começam logo a patinar não mano nem por isso tipo alô eu estou aqui tipo há oito anos a falar ao vivo apanho constantemente pessoas muito mais eloquentes no discurso e muito mais conhecedoras de imensos tópicos o que é perfeitamente normal porque vocês reconhecem que eu tenho viewers até pode estar a queimar 400 mil pessoas para votar aqui nesta campanha publicitária do 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 propaganda política não é um bocadinho à escardalha digo-te já mas sim vocês também gostam de mandar aqueles historicamente também gostam de mandar papéis do ar mas seja como for pá não é assim que funciona não é assim que funciona tipo eu aqui sou posto em xeque constantemente por pessoas que são muito mais entendidas de inúmeros de inúmeros de inúmeros temas do que eu e o que é que eu tenho que fazer quando estou em just chatting não sou eu que domino a conversa os temas são lançados pelas pessoas do chat e normalmente quando as pessoas lançam temas no chat das duas uma ou são coisas que verdadeiramente elas compreendem e da qual querem falar para levantar que é normal que é saudável até não é uma questão de gabar porque percebem de uma coisa não sei o que não é porque gostam de bater um tema ao qual elas têm conhecimento pelo qual têm proximidade e paixão e interesse pronto ou então é alguma coisa que se tenha tornado muito mediática e que não esteja a falar de mais nada disso ora eu tanto num ponto nem no outro sou propriamente um expert 99.99999% das vezes e quando eu sou posto em xeque nesse sentido o que acontece é o óbvio eu tenho que ouvir tenho que fazer perguntas etc tenho que chocar essa informação que essa pessoa está a dar com informações de outras pessoas etc e assim estamos como deve ser o meu trabalho é muito mais difícil do que o que tu pensas nesse sentido a não ser que tu aches todas as pessoas que vêm para aqui num desse chatting que têm 10 anos também pronto eu aí se calhar entendo e que eu estou aqui a apregoar a pessoas de 10 anos e não sei o que para que elas não votem no Chega isso é o que vocês estão a fazer neste canal a pessoas não estou a dizer com 10 anos mas isso é o que vocês fazem neste canal isso não é o que eu faço faz sentido faz sentido lá está o aumento de porcentagem de votos do Chega só provem que está muita gente com que ir bem baixinho eu expliquei-me acerca disso reparem bem com olhinhos de ver ambos tiveram a mesma infância os mesmos mimos ainda nenhum deles foi ajudar a mãe a dobrar a roupa deles e arrumá-la hã? o quê? pá voda-se vocês elucidem-me caralho ele está no 100% dos não racionais desculpem-me a pergunta quem é este caramelo que faz na vida e como é que ganham necessário para comprar melões? o quê? e se gostavas e se gostavas do viriato o zorlac vai dar banho ao cão pá neste momento estou pouco não faz vida de divorciado entre a minha casa e a casa dos meus sogros por causa das crianças o zorlac vai dar banho ao cão não conhecia o senhor tubar mas coitado muito mal educado e concordo é por ser pelas asneiras vão ter problemas em mandar otários para o caralho que os fodam neste tipo só consigo ver um adulto a tentar passar por adolescente e quanto ao baixo que aí ele é a prova do que diz não mano eu se me tentasse comportar como um adolescente não chegava a muitos jovens mano eu acho que muito do sucesso que eu tenho está relacionado mesmo com a minha idade e a maneira como eu pronto apesar de gostar do jogo e de viver o jogo etc etc como uma pessoa de 40 anos gosta de futebol e pode jogar futebol isso não é uma coisa anormal pois não sou uma pessoa muito infantil sou um bocado de trovo mas não para gajo do chega ok eu não gosto daquele sentido do humor do gozar com uma merda que é demasiado fácil de gozar ok essa merda não mexe as medidas crime é ele ser patrocinado pela RTP que é público eu não sou patrocinado pela RTP eu trabalho com a RTP ok Patrícia Frado tadinho olha o Pokémon Snorlax pelo vocinho dele recuso-me a apelidar o fulano do que seja por ser feio se fosse bonito era batota caralho foda-se Snorlax este nome não me lembra nem para um boneco dos Power Rangers era uma cena de skate ok vocês não andam de skate não conhecem a marca eu andei durante muitos anos na minha adolescência coitado deve ser da Covid ao menos não disse que era da vacina da Covid foda-se pronto pode ser que seja da Covid que eu já apanhei uma vez ok olha a penha na RTP a expressão evangélica encaixa-se bem nesse indivíduo vês o argueiro que está no olho do teu próximo mas não vês a trave que está no teu próprio olho sendo que o argueiro que ele vê no olho do próximo é pura consequência da trave que existe no próprio olho e em psicologia aquilo que não é assumido conscientemente passa a ser projetado inconscientemente esse indivíduo está a falar dele mesmo enquanto pensa que fala dos outros pois está a projetar-se ele mesmo nos outros rematando-se pensas que és é porque não és mas se és nem sequer precisarias de pensar deixem a criança brincar eu percebo este raciocínio eu percebo este raciocínio mas este gajo acha que quando eu acho que um gajo é estúpido eu estou-me a projetar nessa pessoa é este o raciocínio dele o raciocínio dele quando eu acho que um gajo é estúpido eu estou-me a projetar nessa pessoa portanto eu estou-me a ver a mim próprio a votar no Chega mas claramente se eu for um gajo muito estúpido votar no Chega e vier para aqui debitar merda não há qualquer tipo de repercussão portanto Galen eu acho que o teu raciocínio é um silogismo que faltam ali umas premissas disse it didn't age well for him não mano eu acho que isto age-te perfeitamente por acaso é uma coisa com a qual o Zorlach na minha terra se diz o Zorlach na minha terra se diz um burro é sempre um burro não era burro que eu queria dizer mas um verdadeiramente burro concordo contigo um marmã de essa idade a falar puto já diz muito sobre ele isso também tem muito a ver as expressões que eu utilizo tem muito a ver com a quantidade de pessoas com quem eu falo eu tenho muitos amigos da minha idade que também falam assim eu não cresci nem nasci num meio muito muito erudito ok eu sou atrasado mental pois João Alberto ok o Sacana nunca leu um programa na vida mentira o pessoal cancela-te fez assim tanta importância isto é à esquerda caralho não percas tempo com o NPC não vale a pena gostava de saber porque é que o meu comentário anterior não aparece aqui censura ah e este foi editado paciência coitado nem ele sabe que a direita que ele acha que a direita é de facto a esquerda ok pronto isso é uma das coisas é verdadeira direita exatamente é exatamente faz sentido meu caro pela boca morre o peixe antes morresse caralho às vezes morre caralho mas antes morresse caralho estou farto de ouvir merda e nunca mais Moçalo o melhor é não perdermos tempo com um pindérico destes mas umas vezes diz nada não diz nada de nada depois de ver os comentários deste vídeo chega à conclusão de que para se ser apoiante do Chega é um requisito não saber escrever santa ignorância pá mas o meu chato também é péssimo não conheço mas não estou mal não conheço nunca me foi apresentado o Zorlac é bastante limitado intelectualmente para não falar algo mais que o Youtube não goste ok pronto o gajo é um trocatintas trocatintas João Alberto há bocado o João Alberto eu sou atrasado mental são trocatintas eu só estou a dizer com o vídeo de 2019 tipo não há problema este gajo é um gamer não sou bem um gamer mas sou um gamer já jogo sou um gamer já mas a minha profissão não é bem ser gamer já só o ar só o ar aborrecido do Gonçalo só o ar aborrecido do Gonçalo a ouvir este tipo julga que é gente este mano what the fuck boa noite Gonçalo siga este canal há algum tempo embora nunca tenha comentado nenhum vídeo eu preciso do teu conteúdo no entanto não entendo esta react ou melhor não entendo o porquê de fazer uma react a alguém como este senhor ouvi atentamente tudo o que ele disse e basicamente foi conversa de café falou mas não disse nada mas o que é que ele estava a pensar que eu ia falar ia discutir uma medida do Chega quando se for para discutir uma medida do Chega são vocês que a puxam caralho e a gente discute certo já discutimos é raro em quem é que quer discutir medidas do Chega o público do Gonçalo são todos analfabetos what the fuck ador tesour Sérgio Valente há 3 minutos vai-te foder Sérgio estás aí não venhas para aqui Sérgio ok foda-se Sérgio fecha a merda do tab caralho foda-se tens noção que eu vou ter que formatar a puta do computador de merda no final da stream caralho por causa desta merda ganda boneco diz o Chris Freitas com Y está ganda boneco este é daqueles que faz pisca para a direita e vira para a esquerda é tal coisa da ideologia não é? do 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 o português o homem de família os valores os costumes quem é esse ser? o canal Chega TV tem daqui a pouco mais seguidores e esse não binário estão a ver? estão a ver? epá um parvalhão está a chamar atrasado ao André porque não quer ser sozinho perdoa o animal foda-se o Francisco a conclusão deste vídeo é que tu és um boneco eu não acho o André burro eu acho que ele podia ser mais inteligente a minha opinião sinceramente acho que ele andou a fumar uns carquilhos tem o cérebro enfrangado não mano nunca apesar de ter crescido nesse ambiente nunca fui de drogas o que dizer de um gandulo que vive à custa de doações de miúdos que roubam o dinheiro às mães que ainda joga caralho o que é que vocês andam a fazer caralho que ainda joga computador mas tem um bom lombo para trabalhar fala sem saber mas tem a opinião de tudo e sempre o que é que vocês andam a fazer a roubar dinheiro às cotas caralho quem é que roubou dinheiro à mãe para me vir para aqui e mandar uma donation não sabe caralho foste apanhado Dimash desculpa pede já desculpa à mãe se faz favor chama lá a senhora que eu agora quero falar com a senhora me deixar a senhora aí no TeamSpeak que esta merda mas afinal de contas isto é o que? ai que raio dos gaiatos raio dos gaiatos xaroca tu vais ser pai tens que dar rifante caralho o gajo que vai ser pai não não desculpa já é pai certo xaroca a menina já nasceu certo já sou pai caralho desculpa isto tem um bocadinho de delay eu cheguei lá primeiro desculpa é que há uns outros quantos que vão há outros quantos que vão ser pais seis meses desculpa xaroca é verdade meu sub sai do paypal da tua velhota a tua velhota deve ter um paypal sabe o 6 da minha idade caralho pensavas o que 10 aninhos tem que me safar então não caralho porra eu ainda eu a pensar que vocês iam à carteira sacar cinco paus para ir fazer um paysafe mãe do sabão e diga foda-se imagina as donas isto é demais estou a adorar esta merda agora estamos quase no fim digo eu isto tem assim tantos comentários esta gente é mesmo apaixonada por esta merda isto fascina-me isto fascina-me porque isto é tipo uma lavagem cerebral tal isto é fascinante para vocês verem o quão perigosa esta merda é é que vocês nem ouvem verdadeiramente as coisas é tipo uma religião exatamente é uma coisa mesmo perigosa percebem vocês veem isso aqui vocês não veem este tipo de compostura em mais lado nenhum do ponto de vista político em Portugal ah mas há uns gajos do partido comunista há uns gajos evangélicos do BE ou não sei o que mas nos chega isto é uma coisa mesmo complicada é outro patamar é tipo um culto ao caralho eu acho isto assustador entendem é mesmo por isso é que eu estou a ler na minha humilde opinião sinceramente acho que ele andou a fumar uns carquilhos pronto ok já tínhamos lido isso já tinha lido um gandulo que custa durações dos putos não sei o que tem um bom lombo coitado por acaso estou gordo coitado deste indivíduo mais uns mil euros estou gordo por uma razão ok porque eu não consigo comer e tenho que comer açúcar porque senão não tenho não tenho não tenho força basicamente ok porque estou doendo eu tenho um problema no trato gastrointestinal é que o Zorlac mesmo na especialidade dele CS não joga nada de especial a política não é certamente o seu forte alguém dá opinião contrária à dele vai logo embora foda-se só se fores um gastremista caralho coitado deste indivíduo mais um desmiolado rosto foda-se mas tu ainda perdes tempo com fedelhos dedes por amor de Deus força com aventura abençoado homem desculpa Gonçalo não conseguiu ver a reata até ao fim tu tem limites quando um indivíduo que tem um QI inferior a 80 faz críticas ao chega indivíduo que nem sabe se é de direita ou de esquerda por amor de Deus perdeste 12 minutos a falar de alguém com déficit cognitivo inferior a um gambá foda-se chama-se Pevides à direita foda-se mas quem é este Pokémon? vi uns dois vídeos há uns anos dele e para além da falta de educação acho que é um retorcesso na inteligência para todos os que percam tempo a ver basicamente é um papagaio velho adorte adorte sou BDS e agora cancelem o túnel do grilo no fim de contas quem tem o órgão genital maior já deve estar a engolir um sapo das palavras de que disse eu roubei dinheiro à minha tia Teresa para subscrever aos Orlando é verdade dois minutos foda-se tinha que ser caralho imagina entrar em contradição e achar que tens razão enfim hipocrisia mas qual contradição caralho adorte adorte está guardado que cromo ele que se dedica a brincar nos joguinhos e deixe-se de politiquites pois mano eu adorava que vocês fizessem isso instalem para aí uma coisa gira sei lá saiu o Dead Space o rework parece ser bacana vai sair agora o que é acho que era quando é que era? este bandalho é um ignorante tenho pena dele coitadinho quem o vê não tem não tem o que? não tem cabeça? estamos a chamar burros que grande cromo coitado vai atrasado mentalidade viva chega coitado vai atrasado mentalidade viva ou chega o único chico esperto és tu só lá que é um bote nem sei como chegou a autonomia económica a streamer é normal que não saibas porque se não também a tinhas faço certeza ou tu és daqueles que é do género tenho um lombo então foda-se tenho que ir para as obras caralho nada contra também já trabalhei nas obras quando era miúdo quando era miúdo quando era estudante mesmo quando era miúdo trabalhava nas férias nas obras caralho ô boy Gonçalo mas isso é uma opinião pessoal e todos têm direito de se expressar além disso estás a tirar conclusões sem estudo análise e fundamento e a difumar um sujeito ô Mari Dani o uso também de sofismos não é eticamente correto este gajo sabe o que é um sofismo um sofismo basicamente é um raciocínio filosófico mas que apesar de estar bem estratificado não tem qualquer tipo de fundamento é uma coisa errada basicamente e tenta também entender a diferença entre o ser subjetivista e objetivista pois pelos teus outros vídeos pareces nem saber como realizar estudos e investigação e apenas falas do que houve ou lês não apagas o comentário isto foi há 10 minutos ao Mari Dani estás fodido eu sou genial e sou esquerdalha mas eu não sou esquerdalha eu votei mais à direita do que à esquerda houve alturas no desenvolvimento deste país em que eu achei que a mudança para a esquerda fosse muito importante mas isso é o que se passa em todo o lado pensa no Churchill quando o Churchill quando acabou a segunda guerra mundial o Churchill hoje há vídeos sobre isso documentários sobre isso ele não foi o principal responsável mas ele foi muitas vezes a cara da aliança aqui na Europa pelo menos aliança não éramos só nós aqui na Europa mas quando a guerra acabou o público em Inglaterra não lhe deu os votos ele ficou literalmente durante toda a guerra e quando houve eleições depois da guerra as pessoas não lhe deram os votos porque acharam que era preciso uma nova cara que era preciso uma nova uma nova uma coisa fresca era preciso rasgar com o passado e às vezes nós precisamos de o fazer e cá em Portugal para votar mais útil ou votas PSD ou votas PS porque o resto é só votar para para potenciais para oposição não é? pronto a verdade é esta portanto quando tu decides a fazer o teu voto útil e tu sabes a definição de voto útil não estou a dizer que uma pessoa agora do bloco de esquerda chega ah mas o útil é votar onde eu voto não não é isso que eu estou a dizer a gente entende o que é que é o voto útil é votar com o potencial de fazer governo seja diretamente ou por coligação e as coligações agora com o Chega e com o potencial coligação de Chega PSD até se fala disso e etc eu sou genial e sou escardalha pá não foi isso que eu disse ele vota onde ouvir a melhor mentira olha mano eu não votei nem Guterres nem nem coisa nem nem Sócrates e há muita gente que votou e puta que pariu então no Sócrates a quantidade de gente que se arrependeu dessa merda ou Guterres não tanto porque o pessoal tem memória curta e não se lembra bem da merda que o Guterres no estado em que o país ficou quando o Guterres se demitiu de primeiro-ministro mas porque a história é essa ele demitiu-se e muita gente não se lembra não havia condições para continuar blá 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 pá já mas eu não votei nem num nem outro e há muita gente que votou e que se arrepende e eu por acaso não votei no Sócrates e estava indeciso estava indeciso porque havia muitas coisas aliás houve muitas coisas que o Sócrates fez no primeiro mandato que foram muito corretas foram boas ok que foram muito boas esse é que aí esse é aí esse é a aí é que tem que aí um ou dois nem vale a pena ver quem é essa vedeta mas pronto deixá-lo continuar a beber água da sanita mas quem é este bimbo foda-se este gajo está-me a chamar azeiteiro oh Susana caralho mostra lá uma fotografia do teu marido caralho mete aí uma fotografia Susaninha do teu macho mete lá mete lá mesmo que ele já se tenha ido embora e o caralho mete lá a foto do gajo foda-se que é isto caralho qual bimbo meu foda-se eu sou um gajo todo nada espampanante mano foda-se eu posso dar-lhe umas aulas de ciência política e história da idade contemporânea ora Mariana ok agradecia é uma coisa com a qual eu não tenho grande proximidade mas primeiro será necessário que essa criatura aprenda a falar português corretamente ui onde é que tu me ouviste a falar mal português é que às vezes sai-me mal um vocábulo qualquer ou alguma coisa de sintaxe porque estou a falar ao vivo há imensas horas e o caralho e esta merda tipo custa eu não faço vídeos de 12 minutos a falar por cima de gajos e a desdizer o que eles estão a dizer ou a tentar fazer dessas pessoas coisas que elas não são ok e em que claramente houve um monte de gente que só ouviu o gajo porque foda-se porque te pariu mano Mariana e utilizar ciência política e história da idade contemporânea para justificar merda não é obrigado correto porque pois é outro problema é que muita gente arranja todos os possíveis argumentos e possíveis imaginários para tentar para tentar justificar cagalhões e cagalhões são cagalhões independentemente da tua ciência política ou história da idade contemporânea e onde ele pisou em relação a essa identificação está relacionada com a conexão entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata portugueses na atualidade com aquilo que são as ideias marxistas epá foda-se epá e fazer essa comparação vem uma puta de uma distância do caralho ok mas de uma distância de um filho da puta ok se o André Ventura não fosse importante esse gajo não devia incomodar-se ok pronto que aprenda a respeitar os portugueses que os portugueses que vão votar no Chega são as pessoas mais inteligentes que vivem ao Chega epá Maria Celeste pronto eu acho que esta merda fala por si caralho por que razão é que eu vou ouvir a opinião política de um homem de 40 anos que joga o computador de profissão exatamente caralho exatamente caralho exatamente se tu me vieste perguntar qual é que é o meu perfume preferido é só o meu perfume preferido dizer foda-se mas tu és um especialista em perfumes ou caralho ou puto mas eu uso um perfume é só isso entendes a minha opinião não é só essa eu acho que o vosso partido ok é um encantador de burros quando eu digo burros não são pessoas burras são pessoas desapaixonadas desapegadas correto da política pessoas que não vêem debates que não procuram não procuram discussões e que não vêem propostas e que não vêem nada quando essas coisas chegam a bom porto quando essas coisas chegam a momentos de decisão e que não o fazem durante 500 anos entendes e que depois se deixam iludir por discursos populistas oportunistas certo demagogos ok que não são práticos ok que não são execuíveis foda-se porque é essa a minha opinião caralho entendes só isso caralho vale o que vale o que queres o que que eu diga ah não não o chega sim senhor não é essa a minha opinião que foda-se é uma vergonha percebes o que eu estou a dizer para mim é uma vergonha porque é que para mim não pode ser uma vergonha foda-se caralho de uma foda homem que é a puta de evangelização que vai para aqui caralho ok foda-se e eu é que vos discrimino por serem de extrema direita olha cá foda-se vocês é que me trouxeram para aqui caralho por uma merda que eu discuti há dois anos atrás ou o caralho às cinco da manhã numa terça-feira puto foda-se concordo contudo 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 menos o voto útil oh man contudo é separado caralho enquanto essa mentalidade existir nunca vamos criar espaço a novas ideias e perspetivas já se saem não o voto útil é muito importante em determinados períodos há períodos em que não ok para de gritar caralho tens de meter mais baixo na Twitch é assim que funciona ok essa merda tem um botão metes mais baixo quando eu grito metes mais baixo ah mas eu não quero ouvir tirar a puta dos fones há merdas que um gajo tem que gritar puto tu não estás a ver com que tipo de animais é que um gajo está a falar caralho foda-se mas o Jovonovic mano foda-se caralho foi mesmo na puta do ângulo caralho exatamente mano exatamente correto não se esqueçam que o vídeo é o maior inimigo do André Ventura foda-se se eu for o maior inimigo do André Ventura nós estamos fodidos é a minha opinião nós estamos fodidos estamos condenados caralho foda-se porque razão é que eu vou ouvir opinião política ok olá zorlá quero é só para dizer que os meus pais me batem por os roubar por roubá-los na conta Paypal para poder pagar o sub mas quem é o Pokémon que fez o vídeo oh mano não sei mano é um gajo qualquer que tem um canal de propaganda política para o Chega, pronto, e acha que esta merda é muita gira, porque chama aqui uma nota de gás evangelizados pelo Chega e pronto e já toda a gente percebeu que tipo de gente é esta ou maioritariamente que tipo de pessoas são estas, olha lá que vai uma bifana, foda-se até já estou cheio de fome, Gonçalo quando é assim não penses, Gonçalo não sejas outro ato do Vaxbot foda-se, agora é malta da minha stream olha, com sorte ganhaste views só por causa de falares nele, tens de ficar agradecido e quanto ao que ele falou, pelo menos pensa por si próprio e diz o que lhe vai na alma oi caralho eu não concordo muito com isto, ok porque o meu raciocínio é minimamente, aquilo que eu digo é minimamente ponderado, não é o Chega teve que fazer muita merda para eu me dissociar daquela merda já há uns anos atrás, por isso agora não me venham perguntar que calças é que o André Ventura vestiu hoje não é, porque eu sei que estou a falar aqui no meio de um sítio de gás, mano que puta que pariu, não é, é lamber o cu o André Ventura, mas de uma maneira foda-se que é o Salvador e o caralho, não é a seguir ao Salazar, a merda melhor que podia acontecer neste país esta juventude de hoje em dia, pá andam a fanar o Guita às cotas para as donations agora levam com a colher de pau pá, João Fonseca, não pode ser Gonçalo, não percas tempo com essa personagem repara que para além de não saber do que fala ainda se contraria todo manda-o trabalhar manda-o trabalhar que é o que lhe está a fazer falta foda-se este gajo não tem noção, mano este gajo não tem noção entre os Orlac e o Gonçalo venho o Diabo e Escolha e o António Pereira foda-se, mano gosto foda-se, mano como é que tu me consegues comparar com o Gonçalo, puto? foda-se mas eu vou ter que meter aqui um gosto, mano eu tenho que meter aqui um gosto só o facto de tu chegares aqui e perceberes a merda onde tu estás eu aceito o facto de tu não me curtires, mano entendes? puto estás ótimo em não me curtir pá, em tu achares que eu sou um ganda filha da puta, mano a partir do momento em que não te metes nesta merda é que ao menos não votas nesta merda é que não me curtires tem zero de impacto no resto do mundo do planeta, certo? do país curtires nesta merda é perigoso como ao caralho portanto, ó puto, gosto foda-se esse deve ser mais um que quando não ganha a guia-te da stream deve viver à pala de rendimentos ó foda-se puta que pariu, mano se tu soubesses o que eu pago de impostos puta que pariu, mano puta, tu estás a falar com um gajo ok? com o dinheiro que recebe da Twitch ok? recebe da Twitch eu pago ao meu técnico oficial de contas para mandar vir o dinheiro no final do ano fiscal para mandar vir o dinheiro que é descontado na fonte da Twitch nos Estados Unidos e na Califórnia mandar vir a puta do dinheiro que eles descontaram para poder declarar e não só declarar mas descontar aqui e sabes o que é que acontece? tem que pôr muito mais dinheiro porque os impostos aqui são muito superiores e se eu declarasse só não tinha porque não podes descontar duas vezes o mesmo encame certo? mano, para tu teres noção para ter a preocupação de descontar na merda deste país ok? tu não tens noção ok? tu que és um gajo de direita devias ter a noção das condições que as pequenas e médias empresas como a minha passam neste país certo? foda-se puta, como é que tu és do chega caralho? mano como é que tu és do chega mano? foda-se caralho imagino se fosse cigano se bem, se eu fosse cigano estava a puta do canal todo toda quanto é que eu recebia de RSI né? foda-se meu melhor amigo era cigano ok? da primeira classe ao quinto ano chamava-se Hugo Jorge meu melhor amigo mesmo de coração ok? foda-se era cigano mano porra é viver à pala de rendimentos por isso não fiquei admirado pelas barbaridades que ele diz aliás na ideologia dele eu sou atrasado mental epá pois epá exatamente epá iá tens que ser coitado não tem nível para jogar com os melhores fica-se pelos reatos dos outros ao topo mas eu jogava com os melhores e contra os melhores quando eu joguei caralho eu é que parei de jogar porque não havia jogadores profissionais em Portugal e eu queria tirar um curso superior que era um bocado incompatível é tão mau jogador que nas lives até tem de falar de política mano a gente tem sempre just chatting no fim da stream há oito anos que tem ok? quando eu tinha dez viewers tinha just chatting no final da stream ok? hoje o just chatting é um bocado maior por causa desta quantidade de merda que anda aqui a passar-se no YouTube e eu não tinha conhecimento assim eu já sabia que esta merda existia que um amigo meu já me tinha falado e o caralho mas não estava à espera de um tamanho do sítio pá onde o pessoal se juntasse para comer merda mano que é o que vocês andam aqui a fazer caralho é que vocês nem ouvem o que um gajo está a dizer pá vocês estão tão fixados nessa puta dessa ideia de que o Chega é que vai salvar esta merda deste país quando vocês nem sequer sabem o que é que é ok? o que é que é um debate acerca de uma ideia eloquente criativa para andar com esta merda para a frente vocês não sabem o que é porque vocês estão a milhas do que é a política neste país vocês são só descontentes certo? desanexados da política correto? que depois ouvem uma puta do Messias a falar e acreditam ok? que ali sim porque este gajo fala diferente porque parece um gajo na tasca foda-se meu a culpa do vento existir é dos partidos que tiveram no poder que fizeram governos miseráveis e deram espaço para grupos partidários como o Chega aparecerem por essa razão já havia vários Chegas sim eu concordo contigo numa certa medida mas o crescimento da extrema direita tem muito a ver com o crescimento da extrema esquerda tem muito a ver mano quando tu semeias num extremo as pessoas do centro acham que semear no centro não chega para combater aquele extremo então semeiam no extremo ao contrário porque eu não me identifico com isto então me puxo para o outro é o maior perigo mano o maior perigo dos extremismos ideológicos é que um dos extremos semeia o outro quando um prolifera o outro vem para cima e a extrema esquerda vocês sabem que cresceu e de que maneira a partir do momento em que tiveste uma geringonça não é caralho e quem é que comeu a geringonça comeram vocês todos caralho comeram vocês todos quem é que votou na merda do PS para votar no PS e saiu de lá com uma geringonça no cu olha que afoda-se né e não gostavas de experimentar outra merda mano tem que ser uma merda que faça sentido caralho que seja aplicável correto ou achas que eu gosto de estar nesta puta desta desta maioria absoluta cheia de cheia de problemas e o caralho só com uma data de gajo indiciados em tribunal com uma data de gajo com uma data de merdas feitas e com uma data de processos em cima de roubos e desvios de dinheiro e de merdas e o caralho como tu tens visto as notícias umas em cima das outras tu achas que essa merda é condizente com o meu com a minha pessoa ou com os meus valores caralho é o filho daquele e depois o marido daquela tem um problema ali ou não sei o que não sei o que mais e levares com todos os escândalos políticos que tens levado desta maioria absoluta ao PS 50 anos a mesma merda não vai mudar mano já tiveste legislaturas excelentes ok mano vocês falam dos últimos tempos como se não tivesses tido legislaturas espetaculares porque tiveste ok tiveste de um lado tiveste de um outro tiveste entendes e o que nós precisamos é mais dessas legislaturas que funcionaram que meteram o país num bom caminho ok sem cometer erros ok sem fazer merda certo foda-se o chego é uma merda e vais levar no cu a outra oné de merda mas qual é que é o mal de levar no cu caralho vocês não entendem essa merda essa merda não é um insulto ao mansniff mano tu chamas-te mansniff e estás a dizer um gajo para levar no cu ainda assim isso não é um insulto ok metam isso na cabeça um comentário homofóbico não é um insulto ok tu gostas de mulheres certo vamos lá ver se a gente agora educa esta merda tu gostas de mulheres ok tu consegues explicar o porquê de gostar de mulheres ou veio porque gosto de mamas ok eu percebo-te eu gosto de ir à cona ok eu entendo-te mas tu consegues explicar o porquê tu não consegues é uma coisa inata é uma coisa que tu gostas ponto final é tua ok quando uma pessoa gosta de espapissas ok é inato entendes gosta de espapissas se tu diz assim oh velho espapissas que vergonha vergonha para mim é visto como uma qualidade eu tenho uma pizza que adora de ser espada mas mas a sexualidade é uma coisa inata entendes para tu não entenderes a sexualidade de outra pessoa tens que assumir que foste tu que decidiste a tua sexualidade quando é uma coisa e como é uma coisa que não é verdade tu nasceste como nasceste tu tens os teus gostos ponto final entendes portanto quando tu vês uma pessoa com um gosto diferente do teu respeita a tua sexualidade respeita o quão intrínseca ela é porque é uma coisa muito importante na nossa vida e respeita a sexualidade do outro porque é igual à tua apesar de diferente nasce no mesmo princípio e tu dizes vai mentira porque se fôssemos todos gays não havia mais homens a humanidade acabava mentira ok a biologia é muito muito interessante por isso é que é uma minoria que é gay mas a diversidade é a principal razão de tu seres uma espécie de sucesso portanto a diversidade é fundamental para nós sermos a espécie de maior sucesso na história do nosso planeta ok e a diversidade também chega à sexualidade por isso deixa a biologia fazer o trabalho dela vai haver umas pessoas que têm uma uma sexualidade assim vai haver pessoas com sexualidade assado se respeitares a tua respeitas a dos outros a não ser que gostes de gajas só na puta do chat e tens a vergonha de levar na peida mano se gostas de levar na peida leva puto ok mano quer chupar uma pizza chupa puto ninguém tem nada contra essa merda chupa uma pizza desde que ela queira ser chupada puto toda a gente te faz um fixe puto é bacano ok por isso nunca mais digas na tua vida não sei o que e vai levar no cu ok mano porque levar no cu não é defeito mano há gente que adora levar no cu eu por acaso também vejo essa merda como uma qualidade ok mas sim concordo contigo não é tão importante como o sexo oral já true não é tão importante como o sexo oral na vida de um gajo já às vezes sem sexo oral puta que pariu é um bocado escabroso foda-se what the fuck mas seja como for vocês têm que entender como é que isso funciona por isso parem com essa merda ok tipo agora parece-me aqui um gajo parece esta merda do chato que eu estou a ver caralho é um não binário ou não sei o que não sei o que mais caralho essa merda não se diz não se faz ok ok supostamente gostamos todos é lá que está o ponto G dos homens para mim uma brisa no cu já não faz parte da minha sexualidade ok imagina que tu estás na praia certo ainda estás com aqueles com aqueles calções ainda não estão munhados os calções certo e tens aqueles calções um bocado mais largos mano e vem uma brisa uma brisa tipo quando chegas à beira-mar vem aquela brisazinha à beira-mar e vem sobe-te as pernas e vai-te até ao cu foda-se eu encolho logo o cu caralho foda-se que brisa é esta e o caralho isto não é para se mexer assim e o caralho que é isto pá mano mas isso é uma questão minha entendes há gais que pegam numa puta de um dilo e espetam o dilo foda-se caralho tem que ir ao médico para o tirar puto foda-se ganda coragem se é isso que tu queres fazer ganda coragem não tinha coragem para espetar uma puta de um dilo de 50 centímetros no cu mesmo que me apetecesse não tinha mas se queres espetar uma puta de um dilo mano espeta ok não tem nada contra a minha sexualidade é a minha por isso eu respeito a vossa porque eu não consigo explicar a minha diz ouvei mas tu não gostas de mamas eu gosto de explicar como eu gosto de mamas entendes mas eu não consigo te explicar o porquê porque eu nasci a gostar de mamas puto o que é que és que eu te diga caralho por isso cuidado tem tantos insultos caralho para fazer não digam atrasados mentais senão estes rapazes puta que pariu foda-se foda-se é o tradicional profeta da taberna eu foda-se eu percebo a cena Duarte eu percebo a cena ok porque aqui é como se estivéssemos na taberna sem dúvida eu não sou especialista nenhum nem o caralho mas foda-se ser do chega e dizer a expressão profeta da taberna puta que pariu Tony o bêbado tem o palco na taberna para os bêbados é um gênio fala alto e com convicção mas sai só merda e convence muito infelizmente como ele próprio disse mais um Cláudio Ramos confundiu-me com o Cláudio Ramos foda-se o Cláudio Ramos é terrível esse gajo é horrível esse gajo nem o consegue ouvir foda-se tanta misantropia este tipo alguma vez fez um teste de KI ai Gustavo tinha que ser antes de falar negativamente sobre o André Ventura trato de falar sem ser como quem faz mexidos alguém entendeu esta merda o que é esta merda é uma merda pronto é um insulto pronto ninguém entendeu risse risse vomita vomita chega fixe para Agostinho falar por emojis vocês que têm 10 anos entendem bem este tipo de comentário mais um que não faz puta de ideia do que anda cá a fazer nem de como cá vai parar obviamente ele está contra quem quer erguer este país porque quem trabalha não pode contar dos descontos de youtubers primeiro eu não sou um youtuber ok foda-se isto não faz sentido foda-se este pessoal acha que eu não desconto foda-se mas afinal quem é este labrego pronto eu digo estes gajos já acham que eu sou um bronco qualquer que é isto foda-se mas que grande NPC não conhecia esta andorinha nem me interessa não disse nada de jeito que gajos mais nabo desculpa amigo mas não consigo ver o vídeo desse homem até ao fim vou nos 9 minutos também tinha 12 ou o que era e já me ultrapassou o nível de nojo possível num dia fiquem bem pá David tu não tens noção do quão do quão do quão bem eu ouço esta frase mano tipo eu sinto-me num sítio em que quanto menos me perceberem melhor eu me sinto mano mano eu te vou falar a sério um gajo está num sítio em que é tipo do género é bom para ti ó David foda-se este não sabe o que diz e não sabe o que não sabe ok é um ignorante a falar Maria Galvão isso é muito perigoso ok eu não sou propriamente um gajo especialista mas eu preocupo-me ok esse Zorlac tem pinta que nada percebe política nem sequer consegue ter coerência e consistência no discurso ok este ouviu não me ouviu a mim porque pronto não vai precisar de banir ninguém acho que quem vota chega tem um que ir tão baixo pelo contrário que não perde tempo a ir ver o Twitch do Zorlac pá Telma Telma tu não tens noção do quão eu gostasse que essa merda fosse verdade mano mano Telma tu agora foste pegar num fetiche que eu tenho sabe estávamos a falar de sexualidade e a Telma agora quase que me deu tesão caralho vamos ler outra vez porque isto quase que me deu uma ereção senão não vai precisar de banir alguém ninguém acho que quem vota chega tem um QI tão baixo pelo contrário que não perde tempo a ir ver o Twitch do Zorlac e ô Telma puta isso era tipo uma cena do caralho pá isso era uma cena do caralho ô Telma Telma porra rapá que fetiche quase que me vim ok a tendência do chego é crescer cada vez mais ok por isso é que é um problema Zé estou na fuga que a minha cota anda à minha procura com o ginele anda Zor quebra-me do gringo chamas-te Zorlac anda ao norte mas vou ao norte tantas vezes qual é que é o problema do norte o pessoal acha sempre que eu sou maltratado nos sítios onde eu vou mas estás completamente enganado mano foda-se as pessoas que têm interesse em estar comigo são pessoas que me conhecem as pessoas que me conhecem sabem que eu não quero ser uma força negativa nem nefasta para ninguém eu tenho as minhas opiniões ok as minhas opiniões não são eu não sou o rei da razão correto porque não sou ok foda-se mas eu não quero mal a ninguém nem contribuir negativamente para a vida de ninguém nem o caralho mano porra foda-se as pessoas veem-me porquê? por uma questão de companhia por uma questão de entretenimento por uma questão de humor ok porque gostam do jogo que eu jogo porque gostam de discutir comigo acerca de alguma coisa como é o caso que a gente está aqui a fazer o pessoal acha-me que eu sou um gásman que é tipo do género que vai morrer amanhã ou o caralho porque está para aqui a foder toda a gente e insultar toda a gente mano eu insulto as pessoas que me insultam a mim ok eu trato mal as pessoas que me tratam mal a mim ok foda-se ó puto seu bué velho ok bué e puto não sei o que Zor dá-me modo pá adoro-te o problema deste pessoal que tem fama em Portugal é que eles sabem que não percebem nada do assunto mas expressam-se como se soubessem o que resulta em contradições contínuas quem votava no Ventura era uma porcentagem de burros que não sabem x e y e é relativamente minuta mas logo de seguida o Ventura fala o que a maioria quer ouvir ora se ele fala o que a maioria quer ouvir não indica que afinal é uma maioria que concorda com ele acabará por o apoiar nas urnas ou não e que afinal a porcentagem minuta de burros é tudo menos minuta para além de que desde quando é que só o Ventura diz o que o povo quer ouvir qualquer político procura poder o faz e o que tem de fazer mesmo é o que tem de fazer mesmo em relativa a democracia este gajo sabe este gajo percebe este gajo percebe este gajo percebe o que é que é demagogia o que é que é populismo o que é que é falar só aquilo que as pessoas querem ouvir e o caralho certo uau só que desculpa antes morrer livres que em paz sujeitos foda-se que puta perder tempo a fazer um vídeo para falar nesse gajo ainda é pior do que aquilo que ele diz isto é pior que ir para a escola nu o João Sampaio tem complexos tem complexos tem complexos tem complexos tem complexos há aqui complexos João Sampaio há aqui claramente complexos ok porque ninguém pensa nessa puta dessa comparação isto é pior do que ir para a escola nu uma vez já pensaram nisso ir para a escola nu nunca pensei nesta merda e tu és complexado tu és complexado não percas tempo com essa personagem mal educada ok valeu a pena dar espaço a este senhor é uma pessoa desprezível sem um único argumento e com um discurso de Mariana Mortágua vazio e sem nexo ai velha-me Deus porra Mariana Mortágua caralho ai velha-me Deus estes gás estão-me a ver porra Santa Maria olha lá que perda de tempo os chegamos é merda só gado ia com caralho já houve respostas gado chegando mu peraí e as outras respostas mano ai velha-me Deus isto é o Nuno Rocha há um dia mas o gajo não é daqui não é daqui é há um dia o Nuno Rocha chegamos é merda só gado pois é gado chegando mu o gajo vem para aqui e dá trigger dos gajos do chegando há sempre um troll caralho foda-se ai caralho acabámos com chave de ouro para quem disser que não valeu a pena chegar ao fim da puta dos comentários puto estava aqui completamente Nuno Rocha caralho ok Nuno Rocha chega aqui caralho e vem para aqui trollar puto isto é um troll ok pessoal do chegue isto é um troll da internet ok isto existe volta e meia não é nefasto é só uma coisa que está a tentar irritar às vezes são nefastas às vezes fazem propaganda e inventam merdas e não sei quanto ok e difamam e metem palavras na boca das pessoas ou fazem comparações mal feitas ou até se desculpam com estupidez ou até criticam uma coisa e depois e depois fazem exatamente a mesma coisa passada 3 minutos ok mas não mano ok basicamente pessoal é assim se quiserem espreitar espreitem ok o canal é SIC Homem de Sousa como vocês podem ver existe algum conteúdo Cristina Ferreira os meus sapatos custam 490 euros ok portanto aqui uma luta contra a ostentação de uma pessoa que é riquíssima em Portugal nada populista ok certo nada populista Raquel Varela arrasada por jovem de 16 anos no prós e contras imagina o nível de arraso Camilo Lourenço chega não me incomoda ok portanto há aqui um gajo que se chama Camilo Lourenço que não tem qualquer tipo de incómodo ou chega Lula é bandido Adré Ventura diz que Lula é bandido ok portanto uma conversa bolsonarista e claramente que não é condizente com aquilo que é a maioria e a vontade do público brasileiro há muita gente que concorda com ele mas acho que o nosso povo português acho que é uma maneira espetacular ok acho que é fundamental para as relações entre os dois países parece-me claramente uma coisa produtiva para o nosso país para a quantidade de brasileiros que nós temos aqui para a maneira como o Brasil vê Portugal e como Portugal vê o Brasil parece-me super responsável até super eloquente e muito dada àquilo que é o respeito mútuo não é? digo eu não sei Portugal é um pântano Guterres Portugal é um pântano o PSD é de esquerda sacardeiro agora aí está Marcelo é um mentiroso o maior fã a maior fã de António Costa Costa é um traidor ex-líder do PS Costa é um traidor Costa ninguém acredita em ti vou-me embora Santana Lopes abandona a entrevista em direto o Ventura tem razão completamente tirado do contexto de certeza absoluta foram vocês que disseram eu acho que isto aparece como visto mas não fui eu eu não vi João Galambo humilhado na RTP mas isto pode me ter parecido nos recomendados porque eu espreitei João Galambo humilhado na RTP Costa é um grande líder Marcelo Rebelo de Sousa Costa é um grande líder povo burro vota PS portanto aqui está não digam que o povo burro vota Chega porque senão vocês são os filhos de uma puta uns gajos que nem sequer podem falar mas podem fazer uma thumbnail e dizer povo burro vota CS aí já não há problema nenhum ok? já viram mano? já viram? vocês querem ver o vídeo outra vez? tipo a conversa toda para eu achar burros a cena do CAI e o caralho? mano o gajo chega aqui e faz exatamente a mesma merda? mano eu estou só a ver a thumbnail mas foda-se a thumbnail fala por si é do nível de hipocrisia é doentio mano isto é tipo uma lavagem cerebral pá é tão fácil destapar o véu não é? é preciso ser burro para ir na puta da cantiga pá eu tenho razão mano não dissolvo o parlamento ok? ventura vais embora e eu vou cá estar Pedro Nuno Santos tudo bem não sou corrupto foda-se espera aí este vídeo este vídeo tipo isto deve ser uma música ok? foda-se mano este gajo está provado que é corrupto ok? o Ivo Rosa que até o meteu a beber uma cervejinha depois da auditoria disse literalmente que estava provado que foi corrupto corrupto como primeiro-ministro de Portugal não foi corrupto antes ou depois foi corrupto como primeiro-ministro de Portugal que há provas condizentes e contundentes acerca disso mas que não podem ser utilizadas e que já prescreveram mas o Ivo Rosa disse claramente que o gajo era corrupto ok? porque se vocês ouvirem as palavras do Ivo Rosa que quase que lambeu o cu ao Sócrates ele disse está lá e quase que lambeu o cu ao Sócrates portanto imagina o que é que o gajo deve ser na realidade ok? mas isto não é uma este filho da puta não é uma razão para metermos esta puta deste país a arder ok? um calma Marcelo tu não fazes nada um gajo na rua que disse não faz nada homens podem ser mulheres aí é com um caralho vai para as cenas dos transexuais e no não sei o que Portugal vai passar fome o socialista que defende o chega ok? porra entrevista a André Ventura à CMTV 47 minutos de vídeo isto é que interessa caralho ouvir o Messias António Costa agride pessoa epá por amor de Deus com o gajo com o gajo mano isto é tipo o que é isto? feminismo leva homens ao suicídio como assim? oh Tony foda-se o que é isto? caralho mano eu estive aqui demasiado tempo caralho não estava à espera que esta merda fosse assim toma é vibes de andreuteite foda-se argentina não gosta de pretos ah eu sei eu conheço isto isto foi uma crítica que foi feita à argentina e não sei o que portanto isto é defender que a argentina não gosta de pretos porque como chega também é apelidado muitas vezes de racista isto de certeza que é um vídeo a justificar o porquê da argentina não ser racista de certeza absoluta Rui Tavares é racista diz o André Ventura homens usam saia goxa homens usam saia como assim homens usam saia eu posso usar uma saia caralho se me apetecer vestir uma saia visto uma saia vou para a rua com uma saia caralho José Sócrates Portugal está falido Tony eu não sei se tens a noção de quem é que meteu cá a troca dentro mas mamadubá metam pretos na televisão mano o que é isto não é olha-me para isto mano o gajo tem uma tamanela a dizer do livre o que é isto mano poda-se mano quem é que segue esta merda Batáguas deputado do Chega desmascara Diogo Batáguas apoio o André Ventura diz o Passos Coelho cheias em Lisboa imagens reais claro cheias em Lisboa também com o Ventura não havia se fosse o Chega não havia cheias em Lisboa caralho impossível há cheias em Lisboa a toda hora desde sempre e o caralho e o problema é porque nunca foi lá o Chega o Chega tem a solução para as cheias em Lisboa caralho os gajos têm lá uma puta de umas juntas e uns balos de massa e o caralho e aquela merda é digo já faz-te um dia para o outro brasileira expulsa por ofender Portugal os meninos da Balenciaga critica Jesus levas na tromba os brancos não sofrem eu vi este vídeo é ridículo é ridículo se ganchos são machistas assim que é LGBT é LGTB a obesidade de António Costa homens podem engravidar e meteu uma fotografia e meteu uma fotografia de hoje foda-se filha da puta o gajo meteu uma fotografia de hoje e o que é isto? o que é isto? caralho foda-se António ai que o caralho foda-se foi o Agir que disse isto? se foi o Agir que disse isto apá pronto mas eu tenho quase a certeza que não foi o Agir que meteu isto foi o Agir que disse isto que os homens podem engravidar está grávido? mano foda-se não podes fazer isto ao gajo isto é tipo tira não sei se foi ele a dizer ok se há alguma coisa que ele disse mas tipo isto é atacar o caráter a masculinidade de uma pessoa e o caralho isto é uma cena estupidamente ofensiva a não ser que tenha sido o Agir a dizer ok deve-se estar a referir ao homem trans a homens trans ai oh maninho foda-se tem calma contigo matar o homem branco mamadubá mata o homem branco o que é isto? Gonçalo Sousa deputado do Chega ora aí está com um ponto de interrogação ah caralho está quase Gonçalo o Tacho está lá quase mano a força está lá ok mano a propaganda está lá caralho foda-se os homens são todos opressores what? mas isto depois é o que eu te digo caralho é a puta da extrema esquerda entendem? quem é que concorda com esta merda que a Rita Ferro Rodrigues disse? ninguém pronto e qual é que é o problema? tu não concordas? então se calhar tem que vir a este site porque estes gais também não concordam pronto onde eu estou é a semear para que estas merdas brotem então eu não posso estar aqui eu tenho que ir para ali porque ali é a melhor maneira para ir erradicar esta merda pronto e depois é esta merda as gajas são todas iguais mano puto eu presumo que seja uma frase da minha califa é isso? não deve ser tchiques deve ser uma tradução de tchiques mano isto meu Deus Salazar não era fascista diz o Mário Soares ok a farsa das alterações climáticas o título deste vídeo foi censurado Gonçalo Sousa arrasa socialista ativista climática grito contabilista e eu foda-se mano homem vence concurso de beleza feminino como 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 quem é que era o júri mano mano quem é que era o júri como 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 quem é que era o júri mano isto é não 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 ventura perde poder nos chega hã? nice try bitch costa abraça ditador da venezuela mulheres têm empila what the fuck os melhores livros de política what como ai velha-me Deus mano mano tire-me de aqui tire-me de isto está a ficar altamente fodido oh malta mulheres têm empila isso é tal coisa isso é isso não é isso não é o direito isso não é a extrema direita isso é a extrema esquerda entendem que é tal coisa que semeia a extrema direita e vice-versa ai santa maria o que é que eu acabei de ver foda-se mano isto é propositado para criar cliques oh mano mas tu achas que os cliques valem isto oh Tony então meu puto eu sei que há muita merda que se faz pelos cliques e o caralho e a quantidade de clickbait e o caralho mano isto é um isto supostamente é um canal de propaganda política mano mano o que é que eu estou a ver caralho foda-se puta até me fiquei a sentir mal caralho eu não vos digo que eles cometem erros caralho eu não vos estava a falar há bocado que os gajos se fartam de fazer merda eu disse-vos que eles fartam-se de fazer merda mano e o que é isto mano tirem-me deste filme indiano mano só Jesus meu Deus puta que pariu pessoal então foda-se mano eu vou falar convosco e vou descansar mano isto é mal demais mano foda-se a sério meu por amor de Deus mano é que eu achava que isto era só um gajo que não me conhecia entendem e que está ali tipo a fazer propaganda política e a pagar em qualquer coisa pá e eu sei que eu tenho visualizações sou um gajo com a sua dimensão na internet e que o gajo vai utilizar isso para me descredibilizar não é porque eu também não sou um gajo que tenha credibilidade porque não a tenho não sou um especialista eu só sou um gajo que vota e que tem a sua opinião não é mano foda-se otonismo o pessoal é maluco mano foda-se isto é muito pior do que eu pensava puto foda-se pessoal que puta de tripe aí ó que voz porra olha pá o que eu vos digo é isto eu não sei quantas pessoas é que estão comigo a esta hora ainda mais numa stream que foi do ou e o caralho a única coisa que eu vos digo é isto e não vos digo mais pensem bem e tirem as vossas ilações depois tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti